Também o interesse por esta temática que a gente está propondo, este seria o primeiro dos cinco seminários que a gente pretende realizar ao longo do semestre, um seminário nos quais o objetivo principal é podermos debater de forma mais aberta algumas questões da pesquisa na pós-graduação em filosofia que estamos realizando, fundamentalmente pós-graduandos, doutorandos, mestrandos, e que muito podem ajudar a partilhar este debate. Inicialmente, da minha parte, todos estamos muito afetados e muito, não sei se comocionados, mais ou menos, muito pressionados por esta realidade pandêmica, e a gente não tem como não fazer também um ato de memória mesmo, são ontem 300 mil mortos, é um número assim, por mais absurdo e trágico e simbólico que ele seja, é quase inconcebível, então a gente não tem como naturalizar essa morte, não podemos naturalizar essas mortes como se fosse algo, não digo normal, mas enfim, a gente não pode perder esse ponto de indignação com tanto sofrimento. Enfim, cada um realmente trabalha suas estratégias, tanto de autodefesa como também de provocar esta solidariedade na pandemia. Muito bem. Inicialmente, nós temos a proposta inicial, o William, no caso, ele faria a sua apresentação, mais ou menos 45 minutos. O William, ele é um pós-graduando, doutorando em filosofia aqui da Unicinos, ele tem como projeto doutorado em filosofia a pesquisa sobre o conceito do comum, em uma interface entre Agamben e Roberto Esposito. Hoje, ele decidiu, no caso, trazer para o debate e para a reflexão um outro recorte, mas especificou que também é muito importante o conceito do político, o que resta do político, na verdade, a partir de duas pensadoras, que seria a Simone Weil e a Ana Arin, como o Roberto Esposito trabalhou numa obra. Então, sim, mas de longas, a proposta é que ele possa ter mais ou menos 45 minutos de exposição e depois nós teríamos liberdade para colocar questões. Enfim, a gente quer deixar um tempo mais longo de debate para isso. A Erika chegou também aí. Erika, tudo bem? Então, já estamos fazendo... Está sem áudio, mas tudo tranquilo. O William iniciaria agora a exposição, depois faríamos o debate e, na sequência, a Erika faria a sua exposição, também de 45 minutos, e o debate corresponde. William, a palavra está contigo. Bom, obrigado, Castor. Meus cumprimentos a todos os colegas, né, nesse momento que é tão difícil, né, e a gente acaba reinventando uma forma de nos encontrar por esse meio. Bom, o trabalho que eu desenvolvo propriamente não está ligado com essa obra, né, do Roberto Espósito, que é a origem da política. Roberto Espósito, que é um autor italiano, é um autor muito potente no sentido, sobretudo, da corrente Foucaultiana, da explicação sobre a biopolítica. Nesse sentido, são válidas as contribuições do Espósito sobre a noção de biopolítica na pandemia. Eu acho que é bem interessante essa contribuição. Ele é um pensador que ensina filosofia teorética e filosofia política, então é um pensador que tem uma preocupação muito grande com as questões, sobretudo, contemporâneas. Ele é um grande interlocutor do pensamento do Foucault, e por isso também vai se interessar por Hannah Arendt, por Simone Weil, ou vai se interessar por Deleuze e por Nietzsche. Então, essa obra, Origem da Política, ela foi escrita em 1986, né, desculpa, 96, então ela é uma das segundas obras, da segunda exposição do Roberto Espósito, nós podemos dizer que ela, em certos momentos, ela dá continuidade à obra Categorias do Político, né, que é uma obra que Espósito lança na década, no comecinho da década de 90. Trata-se de uma obra densa, eu não sei se os colegas tiveram a oportunidade de observar a obra, mas a obra é muito densa, no sentido de que há muita coisa ali dentro, né, no sentido de que, às vezes, é necessário parar aquilo que o Espósito está dizendo e recorrer às próprias autoras, né. Então, esse exercício de ler, de ler essa obra foi, na verdade, para reencontrar muitas coisas que estão perdidas, mas que influenciam o pensamento de Espósito e nós vamos perceber também que são coisas que influenciam o pensamento também de Agamben de uma certa medida. São duas tratas, então, de uma análise sobre duas autoras que são poderosas no sentido da filosofia e, por isso, talvez seja um diálogo pouco tocável, né, dessa forma que o Espósito quer colocar. Então, o que que ele quer apresentar é esse debate, né, uma possível tocabilidade entre Hannah Arendt e Simone Weil. É interessante porque, quando essa obra foi lançada, o Espósito participa de uma conferência e ele diz que um dos incômodos dele sempre foi o fato de que todas as questões políticas sempre tiveram como referência a Hannah Arendt, mas não Simone Weil. Então, o Espósito está se perguntando, mas o que que acontece? Será que o pensamento de Simone Weil não é um pensamento potente o suficiente para articular juntamente com o pensamento de Hannah Arendt? Então, essa é a interrogação de fundo que o Espósito tem, ou seja, por que pegar ou por que se enveredar pelo pensamento de Hannah Arendt e de Simone Weil. Para ele, se o pensamento de Hannah Arendt é claro, ou seja, se ela é uma autora potente, de um outro lado, há algo em Simone Weil que também é muito potente. E é esse algo de muito potente que ele vai tentar encontrar. Eu preparei alguns slides, então eu vou compartilhar e aí vocês podem acompanhar a minha leitura. Conseguem ver a... Sim, conseguimos. Ok. Ok. Se puder ampliar um pouquinho a letra... Sim, sim, vou aumentar um pouco. Bom, então, a origem da política é publicada em 96, anos depois de categoria do impolítico. Na obra, Espósito procura observar o ponto que une e distingue Weil de Arendt, suscitando a análise de cada uma das pensadoras a despeito do que se pode compreender como a origem da política. O ponto de partida é o destaque que Arendt dá a Weil em sua condição humana. Então, esse é um dos pontos importantes. Sabe-se que quase nunca a Hannah Arendt faz uma citação a Simone Weil. E uma das poucas que Roberto Espósito observa é quando ela faz, de fato, na sua condição humana, aquilo que... Um ponto que Simone Weil observou que era a distinção entre trabalho e necessidade. Para começar a entender o texto de Espósito, é necessário terem mir os objetivos do autor. Em sua argumentação, a direção filosófica se assenta na articulação entre a filosofia da história e a filosofia política, no exame da diacronia que liga e desliga Arendt e Weil em torno da investigação sobre a origem do político. O que intriga exposto com relação às duas concepções é, sobretudo, o fato de que existe uma valorização do pensamento arenditiano e pouco apreço ao pensamento de Weil. E qual a razão para isto? E qual a razão para isso? Há, de fato, uma potência mais acentuada no pensamento de Arendt para mostrar que ambas têm pontos precisos e fortes, exposto nos mostra que todo o pano de fundo das autoras converge no exame da Ilíada. Ou seja, para entender a origem da política é preciso curvar-se em direção à guerra de Troia e dali extrair as dimensões do pensamento político. Ou seja, para Espósito é muito claro, a congruência do pensamento tanto de Arendt quanto de Weil se encontra na análise que ambas vão fazer da Ilíada e, sobretudo, dos momentos da guerra. William? Sim? Tu consegue colocar em modo de apresentação? Então, é porque se colocar no modo de apresentação, eu acho que eu não consigo ver ninguém, você acha? Ah, tá bom para ti, tá tranquilo. Do ponto de vista de exposto, Arendt percebeu com clareza que o surgimento da ciência moderna provocou um entroncamento crítico no curso contemplativo dos antigos. O avanço da ciência e a mudança no estatuto da verdade provocaram maior alcance no conhecimento da natureza e na apropriação da tecnologia. No entanto, esse avanço provocou um giro interno no qual, ao se transportar para o âmbito público da ação, a antiga noção necessária de teoria foi dissolvida em contingência. Entre os fragmentos, porque exposto vai escrevendo em séries de capítulos, o que o exposto está tentando mostrar? Que todo esse ponto de partida da Ilíada, ele vai se deslocando na origem da história. Quando ele começa a sua interpretação buscando entender o conceito de verdade, ele está tentando entender o motivo pelo qual o ponto de início sobre a Ilíada, ou seja, a guerra de Troia, vai ser tão importante. Qual o recurso que ele vai encontrar, primeiramente? Uma análise sobre o conceito da verdade. E para isso, então, ele se utiliza do pensamento de Hannah Arendt para mostrar que nesse fluxo da história, Hannah Arendt descobre, ou pelo menos constata, que o avanço da ciência ela vai trazendo algumas contribuições, mas há certas limitações. Por isso, ela vai dizer, esse avanço provocou um giro interno no qual, ao se transportar para o âmbito público da ação, a antiga noção necessária de teoria foi dissolvida em contingência. Os efeitos disso, diz Arendt, corroboram para uma distinção. Há o cenário das verdades do mundo dos fatos, mas também há o mundo das mentiras e a alienação produzida por elas. Então, essa é a distinção clássica que Hannah Arendt vai dizer e vai falar, olha, essa distinção, que já, em uma certa medida, já se encontra em Platão, ela vai vir com muita força. Exposto costuma chamar esse mundo da mentira como mundo do negacionismo. O que se complica mais ainda é a tensão gerada em uma linha que a intercepta na medida em que acende através da construção de um paradigma que inverte o sentido da ação e do trabalho com o labor. Então, Hannah Arendt, quando vai compreender a vida ativa, ela faz uma distinção. E essa distinção é importante porque o modelo de trabalho e o modelo de labor são coisas um tanto quanto diferentes. Se, de um lado, nós temos o modelo da ação, da ação da liberdade, e do outro, o simplesmente o trabalho, quando nós vamos pensar o labor, haverá uma inversão nisso. Do ponto de vista de Arendt, o jogo que se forma na modernidade é propriamente a inversão completa do antigo paradigma, cujo sentido precisa a mentira e o labor produtivo como orientações próprias da vida humana e da política. Em Sobre a Ciência, Simone Veil se antecipa nesse diagnóstico. Para ela, a crise da verdade produz um declínio do pensamento e da ação verdadeiros em direção ao mundo das utilidades supérfluas. Por isso, diz Veil, enquanto a verdade desaparece, e aí essa verdade que ela está dizendo é muito semelhante àquela que Hannah Arendt vai dizendo, nós estamos caminhando para o mundo da mentira. A utilidade toma imensamente seu lugar, já que o homem dirige sempre seus esforços para algum bem. Mas a inteligência não tem, então, qualidade para definir essa utilidade, nem para julgá-lo, só tem a permissão de servi-la. Assim como para Arendt, Veil destaca que o cenário das mentiras tende a se espalhar por toda a vida humana, produzindo o empobrecimento da vida espiritual e do trabalho. Sabe-se que para Veil, a questão do trabalho, ela é essencial em todo o seu pensamento. Na perspectiva da autora, o trabalho é atividade que abre o espaço do mundo para o homem exercer sua condição, para sê-lo em si. Seu diagnóstico, porém, converge com o diário. O mundo das máquinas, dos empresários, das indústrias, das produções, reduz o trabalho e a vida do trabalhador a mero objetos. São objetos produzindo objetos, coisas produzindo coisas. Com essa primeira aproximação, exposto nos faz enxergar que ambas as pensadoras matizam o sentido de verdade em contraposição à mentira, mas também em consonância com o paradigma moderno, segundo o qual a vida privada ou social tornou-se objeto do governo da vida e o limite da ação política. Então, o exposto está tentando mostrar que na medida que essa vida privada ou social ela vai se tornando objeto do governo, a ação política vai se retraindo. Como a ação política, o que se exibe é o cenário da liberdade, do outro ponto, no governo privado ou social, vai se avançando o governo das mentiras. No que tange a isto, tanto Arendt quanto Veil se conecta e juntas mostram como a noção de verdade impulsionou antinomias internas ao próprio contexto. Do ponto de vista de exposto, as primeiras antinomias são as categorias de liberdade de necessidade. No entendimento de Arendt, essa distinção pode ser entendida em razão de que a liberdade é verdade evidente por si mesma, uma verdade que se traduz na ação política, no exercício do comum da apólicos. A liberdade não é um fenômeno da vontade, não é um produto da esfera privada e social, da vida humana e por isso não pode ser considerada como um recurso da necessidade privada do homem, dos desejos, das necessidades. Então, está havendo uma distinção, como se na esfera pública nós tivéssemos o cenário da liberdade e, portanto, o cenário da ação, o cenário da verdade e, do outro lado, um cenário das necessidades privadas, das necessidades sociais e, portanto, também vinculada à vontade da mentira. Simone Veil também constatou isso em suas obras A Condição Operária e outros estudos sobre a opressão e reflexões sobre as causas da liberdade da opressão. Nestas, Veil afirma que a verdade não se define como uma relação de necessidade entre o desejo e a satisfação, mas como uma relação entre o pensamento e a ação. Mas o ponto cético de Veil reside no fato de que, para a pensadora, entre liberdade e necessidade, se instala uma relação que não é de simples oposição. Porque esse é um ponto que Hannah Arendt marca. A oposição entre a liberdade e a necessidade. E, na perspectiva de Veil, não. Na perspectiva de Veil, não é uma simples oposição. Sabe-se que, para ela, o homem não tem nenhuma possibilidade de quebrar a jaula da necessidade. Mas, para Veil, o homem livre é aquele que consegue não apenas ser servo de suas necessidades. O que Veil tenta chamar a atenção é que o mundo das necessidades existe. Mas o homem livre é aquele que consegue se afastar, ou pelo menos é aquele que não deixa que a liberdade, que a necessidade toma conta de sua liberdade. Ora, se os diagnósticos de Arendt e de Veil nos colocam assentados no umbral crítico, em que a política, em que política e vida emblematicamente se perdem, qual o ponto de origem que podemos encontrar como sendo a causa de todos esses dois locamentos? Então, o que o que Exposto tenta fazer? Primeiro, ele coloca o problema e diz, olha, Veil e Arendt percebem dessa forma. Se a política está dessa maneira, ele coloca, então, a seguinte pergunta. Onde está todo esse deslocamento? E aí ele questiona, e ainda é possível aprender alguma coisa com o passado? Com isso tudo que veio acontecendo, será que nós conseguimos aprender algo? Bom, essas questões são propriamente os recursos que Exposto lança para entender os pontos de desconexão entre Arendt e Veil, no que tange a origem da política e seus desdobramentos. Partindo do exercício de ambas, isto é, da investigação histórico-filosófica do passado, Exposto nos dará a oportunidade de meditar com as autoras no interno de suas obras. Tanto para Veil quanto para Arendt, esse movimento com o mau passado se dá com uma marcha que lança luz sobre o presente. Mas onde está esta origem? E mais, como acessar esse passado, não apenas como uma imagem enfraquecida? No primeiro sentido, Exposto percebe que o elo de conexão entre Arendt e Veil está na distinção agostiniana entre princípio e início. Então, antes de fazer a sua análise propriamente política, ele faz uma análise dos léxicos que serão utilizados pelas autoras. Para o pensador, esta distinção propõe uma marca importante no contexto da filosofia das autoras. Isso porque se Arendt se apega mais ao início, ou seja, ao começo da vida humana, Veil apenas concebe este na medida em que o relaciona com o começo do mundo, com o princípio. E aqui é muito interessante notar o recurso que tanto uma quanto outra fazem a Santo Agostinho, porque Hannah Arendt desenvolve um trabalho muito cedo sobre o mestre de Pona e Simone Veil vai descobrir também, em Agostinho, um ponto muito importante para repensar o neoplatonismo. Essa cesura metafísica não é tão desenvolvida por Exposto, no entanto. Então, ele não está tão preocupado em observar essa dicotomia. Seu interesse maior é mostrar que, no fundo, ele não foi superado. Dessa primeira distinção metafísica, Exposto pretende entender por que ambas se voltam ao passado com a esperança de compreender o presente. Nos textos de Arendt, a despeito da história, aquele que mais está presente é certamente Walter Benjamin. Em Homens em Tempos Sombrios, Arendt concebe que o fim da história, que o fio da história não é linear, ainda que apresentado com sucessões cronológicas. Seguindo o pensamento de Benjamin, Arendt demarca que o passado é tão somente um fragmento que tem algo a ensinar o presente. Uma vez que o retorno aos antigos é essencial explicitamente a Arendt e implicitamente a Veil, é necessário olhar para o marco de conexão entre ambas. Para Exposto, de ambas as pensadoras se pode concluir que o ponto de partida da política é propriamente a guerra de Troia, narrada por Homero na Ilíada. Em torno da poesia homérica, Arendt e Veil extraem a antinomia fundacional da política, a saber, a relação entre política e guerra, entre a polis e o pólimus. Então, esse é o ponto de partida que Exposto está colocando. Toda aquela construção que ele vem mostrando culmina nisso. O ponto de partida é essa dicotomia. Do ponto de vista de Exposto, essa antinomia é paradoxal. E seu paradoxo reside na medida em que não se pode determinar se o fim da guerra é a origem da política ou se a origem da política é o fim da guerra. Em todo caso, a atenção que devemos ter nesse ponto é o encontro entre Arendt e Veil. Não por acaso, o que ambas as pensadoras encontraram ali foi uma antinomia originária entre a política e a guerra. Na origem estão o agonismo e a antinomia. Ao narrar a guerra de Troia, Homero tece igual consideração entre vencedores e vencidos, entre a glória da vitória e a glória da perda. Ou seja, Homero narra uma certa, com tamanha imparcialidade. Mas a bifurcação entre tal narrativa começa a se distinguir quando os gregos reclamam para si a hereditariedade de Aquiles e, portanto, dos vencedores, e os romanos reclamam para si a hereditariedade de Heitor. Para Arendt, essa censura tem implicações importantes. Na organização grega, a pólice constituía através da liberdade e não do uso da força. Os homens eram iguais e exerciam a liberdade de autodomínio sobre suas vidas. Para que isso ocorresse dessa maneira, uma norma balizava a relação entre os homens livres na pólice. Então, Arendt está dizendo, olha, desse conflito originário entre política e guerra, se constrói uma certa, uma pólice. E essa pólice tem como medida os homens livres a partir de um nomos, a partir de uma norma. O nomos tinha por sentido ser a força externa que continha a ação humana. Em outra oportunidade, Arendt põe em destaque a história dos romanos e de Roma. Para a autora, Roma não possuía como modelo nomos grego. Para eles, era a lei, a responsável pelo modelo de vida do povo, isto é, pela pluralidade de vida e da ação. E é muito interessante notar, porque Hannah Arendt vai, de uma certa maneira, ela vai muito mais vangloriar a história romana, e ela vai dar mais apreço a isso do que propriamente a ideia que os gregos tinham de política. Claramente, para Hannah Arendt, o modelo de surgimento da política que nós herdamos é o modelo romano. No entendimento de Arendt, os romanos extraíram um aprendizado sobre a relação entre pluralidade humana e a lei. A guerra de aniquilação elimina pessoas e o mundo físico, mas sua destruição aniquila também o perpetrador, uma vez que diz respeito ao próprio mundo. A tentativa de eliminação da pluralidade recai na destruição do sentido do mundo, que se origina da diversidade de pontos de vista. A solução dos romanos foi incorporar à sua própria definição de lei aquilo que está no centro da ação política, isto é, seu potencial de estabelecer relações. Então, para Arendt, o que os romanos colocam é a política como relação. E aí, mesmo a guerra era compreendida nos termos da política. A formulação de leis e acordos passou a ser entendida como sequência da guerra e não a aniquilação de um ente político. Isso significa que a lei romana pode ser definida como um mecanismo de estabilização da vida política que não tem o atributo de eliminar a imprevisibilidade da ação, mas é proporcional a ela. Ou seja, a lei está diretamente relacionada com a noção de ação. E isso é muito interessante, apenas para abrir um parênteses, porque no uso dos corpos, o Agamben vai fazer exatamente, vai chamar exatamente essa atenção no sentido do que a palavra ação corresponde à lei romana, ao processo. Todo esse mapeamento importa a Arendt pelo fato de entender em que medida a história nos levaria à origem ou através de uma linearidade ou através de uma fragmentação. Conforme Expósito, a visão arenditiana chega ao ponto de elucidar a transformação da guerra em política, do conflito em diálogo e do choque em encontro. Para isso, segundo Expósito, Arendt recorre a dois expedientes retóricos. Desdramatizar o combate sanguinário em duelo, competição e jogo semântico do termo Agam, e converter a experiência política em uma experiência heroica. Para Expósito, estes dois expedientes, a civilização do conflito e a heroificação da ação política não bastam para preencher a distância entre pólemos e pólis, entre a violência e poder. E é por isso que Expósito vai encontrar exatamente em Arendt o que ele vai dizer o seguinte. É preciso, por isso, inserir um terceiro ponto de referência que confira a estabilidade e duração política. Trata-se da terceira origem do termo Autóritas. Ou seja, o que Expósito coloca como a primeira e a segunda origem é a antinomia entre a guerra e a política. E o terceiro ponto, a terceira origem que ele vai colocar advém da perspectiva de Hannah Arendt sobre o conceito de Autóritas. Segundo Arendt, nem a língua grega, nem as várias experiências políticas da história grega mostram qualquer conhecimento da autoridade e do tipo de governo que ela implica. Para Arendt, a autoridade implica uma obediência na qual os homens retém sua liberdade. E por isso, se pode concluir que não foram os gregos e sim os romanos não foram que estavam realmente enraizados ao solo. E a palavra pátria deriva seu pleno significado da história romana. A fundação de um novo organismo político, quase um lugar comum na experiência dos gregos, tornou-se para os romanos o central, decisível e repetível princípio de toda a sua história, um acontecimento único. Então, essa vai ser uma marca muito polêmica se nós compararmos com o pensamento, por exemplo, de Agamben. Arendt está colocando o vínculo na autoridade. E aí, ela ainda continua. A autoridade exclui a utilização de meios externos de coerção. Onde a força é utilizada, a autoridade em si mesmo fracassou. A autoridade, por outro lado, é incompatível com a persuasão, a qual pressupõe igualdade e opera mediante um processo de argumentação. Onde se utilizam argumentos, a autoridade é colocada em suspenso. Se a autoridade deve ser definida de alguma forma, deve-se, então, tanto em contraposição à coerção pela força, como à persuasão através de argumentos. Deixando esse pano de fundo de lado, é importante nos centrar no pensamento de veio sobre a força. Esse é um dos temas mais centrais no pensamento de veio. Para Espósito, se pudermos pensar em formas comparativas, enquanto Arendt lê o presente à luz do passado, veio lê o passado à sombra do presente. Isso significa que, para esta, a guerra não é vista a partir da Grécia que nasce, mas propriamente da Troia que morre. Para Veio, o centro do poema se encontra na morte, no centro do poema se encontra a morte da cidade, não a fundação de outra. E tal morte diz a respeito de um paradoxo, a destruição de toda a cidade carrega consigo a origem da política. Nos termos velianos, no poema de Homero, exibe-se a relação entre a violência e a força. E aí ela passa a utilizar isso ao longo do tempo como sendo uma coisa só. Relação essa que nos permite pensar a desgraça da opressão social, da guerra e da colonização do seu tempo. Para Veio, a força é aquilo que transforma quem quer que lhe seja submetido em alguma coisa. Quando ela se exerce até o fim, transforma o homem em coisa no sentido mais literal da palavra, porque o transforma em cadáver, era uma vez alguém e em um instante depois não há mais ninguém. Para Veio, a força diminui o homem em sua condição. Ela retira dos sujeitos a esperança da vida através de processos de coesificação. A coesificação da vida humana reduz o homem a objetos que nessa condição passam a ser produtos e mercadorias do processo do trabalho. na medida em que o trabalho perde o sentido de acesso ao cosmos, porque isso é uma das teses centrais, ou seja, a ideia de que o trabalho permite ao ser humano ser pleno em si. Na medida em que o trabalho perde o sentido de acesso ao cosmos, isto é, de ação humana, suas produções tornam-se vazias e sem qualquer tipo de raiz, de enraizamento. A produção industrial acelera esse processo e converte as raízes da vida humana em trocas vazias. O perigo dessa objetificação está traçado criticamente no horizonte da vida social. Na medida em que os processos produtivos avançam, o desenraizamento da vida se desloca conjuntamente com a descristianização dos homens. Na concepção de Veil, ao passar do tempo, não é um processo de cristianização dos homens que vai acontecendo, mas, na verdade, a perda da espiritualidade veio quase nunca vai se utilizar do termo religião, então ela vai se utilizar muito mais do místico, da espiritualidade, como sendo um processo de enraizamento. E ela vai observar que ao longo dos processos, na verdade, o que acontece é uma descristianização dos homens. sem raízes e sem espiritualidade ou místicas, os homens entram no cenário da falta de esperança. Para Veil, o grande herói Heitor se transforma em um mero cadáver arrastado e seu pai, esmagado por tal condição, implora a Aquiles pelo corpo de seu filho. Para Veil, essa condição exprime a miséria do homem. É preciso humilhar-se a uma força. A força esmaga o homem e o homem se vale da força para sair de tal condição. Por isso que na guerra narrada cantada por Homera, toda a questão que passa é exatamente. Há uma força implicada em toda a destruição, mas ao mesmo tempo há uma força que é utilizada para sair. Por isso, diz Veil, a única vitoriosa da guerra é a força. Do ponto de vista de Veil, toda a produção de força na Ilíada culminou numa dimensão sem fim de seu uso. Sobretudo na guerra e nos processos colonizadores, a força é o princípio que envolve todos os homens e os interesses. O ponto decisivo que Exposto parece captar, porém, gira ao redor da hipótese de Veil. Ao colocar a noção de autoridade entremeada à lei, Exposto lança o argumento de Veil contrariamente a Hannah Arendt. Na medida em que a lei é o direito e o direito é força externa à vida, também se deve concluir que a autoridade é força, força que golpeia a vida. Para Veil, a noção de direito se utiliza da força para confirmá-lo. Por isso, o direito é sempre uma parte, sempre algo partido e nunca um todo. Por ser apenas a parte, o direito é ser não divisão, divisão essa que traz consigo uma força que pode ser manipulada em maior ou menor intensidade. Força e direito se direcionam sempre a uma parte da coletividade que nunca é o todo, a pessoa. Por isso, não há como escapar duelo entre o direito pessoal e a pessoa por direito. A autoridade apenas confirma esta visão. Todo princípio de autoridade tem a marca de uma força que empurra o direito em direção a uma parte, em direção a uma pessoa que faz uso do próprio direito através de sua autoridade. Isso significa que o direito engendra uma noção subjetiva na pessoa capaz de desenraizá-la. E esse é o ponto de Simone Veil. A todo momento ela vai lidar com essas duas categorias, o enraizamento como sendo algo positivo e o desenraizamento como sendo aquilo que arranca do homem toda a sua esperança. Uma vez que ele é sempre entendido na extensão da contingência, chega-se à conclusão de que seu devir é portador de uma idolátrica vontade de Estado. Nesse jogo argumentativo, exposto nos chama atenção para o fato de que a reflexão de Veil parece ser mais crítica do que a de Arendt. Ao colocar a esfera do direito em análoga posição à noção de pessoa, veio a ponta para o conceito nevrálgico da autólitas. Para sair dessa redoma, veio fundamenta seu pensamento a despeito da obrigação e da impessoalidade. Enquanto o direito, a necessidade e a autoridade pertencem ao campo da pessoalidade, o campo da obrigação, da obrigação com a vida, não só obrigação da tarefa, obrigação com a lei, pertence ao campo da impessoalidade, ao campo do sagrado no próprio humano. Ou seja, aquilo que o direito não consegue propriamente acessar, que o direito e a autoridade não conseguem capturar na figura humana, é aquilo que ela vai considerar como sagrado impessoal. E aí, de uma certa forma, já para arrematar, a gente consegue sintetizar o texto disposto da seguinte maneira. Na medida em que ele vai traçando todo esse percurso, ele vai tentar entender que existem algumas origens, ou na verdade, o resto desse político. E nessa relação, o que ele vai perceber é que a origem da política, o ponto, o marco principal da política, ele está entremeado à noção de guerra e de política, de violência e política, de força e de política, como sendo uma tensão que sempre vai existir, e essa tensão que sempre vai existir vai apontar para desdobramentos do curso de toda essa história. Então, embora o texto disposto tateie por várias outras linhas e, então, o exposto vai pegando vários outros pontos, o sentido que encontramos nele é propriamente o apontamento da crítica à origem da política. Podemos, por isso, levantar algumas hipóteses. Bom, ao mostrar que há uma coimplicação entre política e guerra, Arendt e Veil sublinham a relação agonística e antinômica na origem. Então, ambas vão trabalhar com essa antinomia fundacional no sentido da política. E a relação antinômica da origem atravessa toda a estrutura ocidental a partir dos fragmentos. São esses fragmentos que nos permitem compreender o sistema político. Se a origem da política é a poesia ou o canto de Homero, e isso é importante perceber, quer dizer, o que está colocado ali é a poesia como sendo o fundo, como sendo o ponto de partida da política. Então, há que se observar que todo o cenário perpassa pela linguagem, ou seja, trata-se do político como linguagem e da linguagem como política. o que exposto está levantando é muito semelhante ao que o próprio Agamben levanta, como sendo a questão da linguagem como sendo toda uma discussão do pensamento filosófico. E o que exposto está colocando é, olha, se os modelos gregos e romanos se fundam propriamente dessa poesia, então nós só podemos chegar à conclusão de que o que está no fundo a própria origem desse político é a linguagem. Se polis e pólemos são duas faces de uma mesma moeda, então compreende-se que o conflito é inevitável. Mas o conflito é inevitável não por ser importante para se continuar a guerra como política ou a política como guerra, mas exatamente para fissurar toda a unidade do político. Por isso, é no impolítico, isto é, no conflito que a verdadeira política está tensionada. Expósito é um pensador que gosta também muito das antinomias, então sempre vai pensar vida e morte, biopolítica afirmativa, etanatopolítica, político e impolítico, pessoal e impessoal, ele vai pensar sempre nesse jogo. E quando ele pensa nesse jogo, ele está querendo mostrar exatamente que toda a tradição da política, toda a tradição da política, sobretudo moderna, sobretudo a política que começa com Maquiavel, vai ser pensar a partir de uma aniquilação do conflito. Ou seja, como se o político tivesse que ser a todo momento uma unidade. e na concepção disposta, não é que ele defenda a guerra, mas ele defende o conflito como sendo uma necessidade agonística da política. É preciso ter pontos divergentes, é preciso ter posições diferentes, não a guerra, é claro, mas é preciso ter posições diferentes para que a política consiga ser pensada. Isso significa que a origem da política é o conflito, o conflito como linguagem do político. Entre os paradoxos de cada uma das autoras, Exposto tende a concordar mais com Veio. Para ele, o pressuposto jurídico da lei, da Lex, que Hannah Arendt vai amarrar na questão da autóricas, amarra a pessoa a uma força impossível de ser dissipada. Ainda que seja impossível viver sem o direito, isso é uma realidade, não concordamos com o direito, mas sabemos que é impossível viver sem, é impossível viver sem o direito, chegamos à conclusão de que é totalmente possível viver para além dele, para além da força da autoridade. Embora Exposto também discorde de Veio, que essa força além da autoridade esteja na obrigação, isso é um ponto que ele não concorda, ou seja, sabe-se que Veio não concorda com o direito, mas acaba recaindo numa espécie de obrigação. É a obrigação que eu tenho para com o outro, obrigação que eu tenho para comigo. concorda ele com o autor ao pensar que para tudo isso é necessário dissolver o personalismo metafísico da força em torno de um ethos impessoal. bom, foi essa essa imagem, esse panorama que a obra de Exposto nos traz, é um texto muito denso, então a gente tem de fazer um trabalho muito arqueológico para ir retirando e cavando o que ele está colocando em determinadas partes. E é isso, a apresentação. muito obrigado, William, eu acho que a tua exposição, ela, ela, acredito que traz assim para nós um, em princípio, várias novidades, não é? Talvez para muitos até nem ouviram falar de expósito e é uma apresentação de expósito, então isso é importante, não é? É um autor muito relevante, não é? Depois de, de os que conhecem o expósito um pouco, também esta obra, este diálogo entre Arendt e Vail, no caso, realmente é singular, porque poucas vezes é trazido assim como, como elemento de reflexão, de discussão, não é? Depois o fato de que sejam duas mulheres filósofas do século XX, não é? Isso também tem sua, eu acho algo muito, muito instigante e a importância, a potência delas duas, então, todas essas questões aí, William, estão, eu acho que, por princípio, enriquecendo aqui a contribuição e, como você falou, claro, é uma reflexão densa, não é? Sobre a questão da política, não é? Bom, acredito, bom, dar as boas-vindas alguns, vi colegas que foram chegando um pouco depois, vi que o Dauro Tergolina e outros estão aí também, sejam bem-vindos. A dinâmica, entendo que a melhor forma para nós fazer algo assim um pouco dinâmico nesta modalidade, eu acredito que a gente poderia abrir agora para duas, três comentários, observações, as questões, assim, pessoal, bom, este é um espaço que nós organizamos no grupo de pesquisa de ética, biopolítica, alteridade, não é? É um espaço que a gente entende que é um espaço acadêmico, porém, e ao mesmo tempo, espaços de liberdade, assim, para nos expor, sabe? Que, olha, de forma muito livre, porque estas são, talvez, as especificidades destes encontros de grupos de estudos, enfim. Então, a gente poderia fazer, sim, talvez, livremente, duas, três pessoas que se manifestassem, depois, se o William aí reagiria um pouco e daremos sequência assim até chegar mais ou menos umas cinco e dez, por aí, onde cinco e quinze, onde a gente já, aliás, desculpa, seis e dez, seis e quinze, a gente daria a entrada a Érica. Então, quem quiser, por favor, fique livre. Aí, a Márcia já levantou a mão, por favor, Márcia, e também é boa a coisa, se quiser, ir levantando essa mãozinha que está aqui, lá em cima, pedindo para falar. Por favor, Márcia. Então, boa tarde, William, boa tarde, professor Castor, colegas. Bom estar aqui nesse espaço, né? Ainda que a distância e a gente não possa trocar um abraço, né? Se enxergar pessoalmente, faz muita falta, né? Mas, como diz o Castor, é o momento que nos toca viver e esse é um espaço de construção. Então, é bom que a gente possa estar aqui, né? William, parabéns pela tua exposição. Tu tem a felicidade de escrever com clareza e colocar tuas ideias com clareza. Muito obrigada por compartilhar tua pesquisa com a gente. Muitas ideias interessantes, né? Surgem da tua fala. Eu anotei algumas coisas e não vou me alongar na pergunta, mas gostaria de traçar, assim, algumas aproximações que tu trouxeste. Surgiu o conceito de coisificação, né? Ligado aqui à Vail. E eu logo penso ali quando tu falas nessa questão da coisificação, como é que a gente poderia estabelecer, né? Alguma proximidade, talvez, com homoeconômicos, por exemplo, da Arendt, né? E por outro lado, como é que tu enxergas? Tu achas que dá também para a gente fazer alguns tensionamentos com a questão da inoperosidade que surge em Agamben? Porque me parece, né, William, que essa crítica ao tornar tudo operoso, ela perpassa de alguma maneira a ideia aqui dos três autores, né? Eu não tenho muito conhecimento para trazer a partir de expósito, mas me parece que o Agamben e o expósito tensionam essa questão, né, de tudo se tornar operoso nesse sentido da conversão a um objetivo muito concreto, algo que realmente fica coisificado a partir do conceito da Vail, né? E uma segunda ideia que me chamou muito a atenção é que tu trouxesse que brota dessas duas pensadoras a questão de viver para além do direito, né? E isso também está muito presente dentro do próprio Agamben, então se tu quisesse trazer alguns elementos, né, William, sobre essas questões, eu acho muito importante, muito interessante. A minha pergunta seria essa. Obrigada. Obrigado, Márcia. Eu não sei se eu já posso responder ou... Eu acho... Não sei mais alguém que quer se manifestar, pessoal. O Luiz Felipe também levantou a mão. Fala, Luiz. Tudo bom? Bem-vindo. O microfone, Felipe. Essa é uma... uma alegria se encontrar assim, ao menos. Está conseguindo arrumar o microfone, agora, não? Agora. Pronto. Então, boa tarde a todos. Satisfação rever aí os colegas. Então, William, está com a sua energia aí? Sim. Estou pensando de ambiente. Então, primeiro de encontro ali é a colocação da Márcia. Eu fiquei surpreso na tua apresentação fala das duas autoras ali de viver para além do direito, que é justamente um tema que eu estava lendo essa semana. E gostaria de saber se você acha que isso é uma produção original dela, do pensamento delas, ou é uma consequência, por exemplo, da leitura do texto do Benjamin, do Crítica da Violência e a segunda colocação, como se situaria a questão do impolítico ali no expósito? E eu não entendi muito bem como o impolítico se relaciona com as duas autoras, até porque é um conceito meio difuso para mim que eu estou tentando entender melhor. Então, se você puder fazer alguma colocação sobre esse tema, talvez ajude a esclarecer o que esses autores querem dizer com o impolítico. Obrigado, William. Parabéns aí. William, eu acho que por enquanto tem bastante material aí. Talvez porque senão não vai ficar... Ok, eu vou começar. Obrigado, Márcia. Muita coisa que daria para tensionar. A primeira coisa quando você coloca da coisificação, lógico que Simone veio, está vivendo... Ela foi para a fábrica para ter essa experiência, e ela era uma revolucionária. Ela morre fazendo greve de fome, de tuberculose, lógico que ela estava com... Primeiro ela teve uma pneumonia, depois uma tuberculose, foi internada, e acaba morrendo por greve de fome, para que enviasse a comida dela aos manifestantes franceses. Então, ela está vivendo isso, e ela acredita que o trabalho é a abertura ao universo. Isso é muito interessante, porque a filosofia, nós vamos aprendendo isso, que toda forma de, talvez, expressão mística, religiosa, como sendo uma visão um pouco negativa. Nós temos, talvez, sempre essa ideia de que, não, religião não é tão positiva. E o que veio estar pensando, lógico, por causa das influências místicas indianas, dos hindus, ela está pensando que o misticismo, e aí é interessante, porque o misticismo veiliano é uma forma de modo de vida. É a concepção que veio, ela não cria, ela não utiliza, ela vai falar modos místicos, é como ela se utiliza, modo de vida e forma de vida, não, mas modos místicos como sendo uma abertura para essa coesificação. E nisso, ela se aproxima muito da ideia do homo econômico, ela vê exatamente isso. E aí, ela vai se utilizar exatamente do mundo utilitário, falando que todas as coisas é um utilitarismo, a esfera da necessidade tomando conta da vida humana, a esfera dos desejos e tudo mais. Então, ela vê, quando você me pergunta, fala, dá para fazer uma relação? sim, existe isso sobretudo com relação aos modos místicos, a forma que ela vai pensar coesificação e homoeconômicos, muito semelhantes. Com relação à inoperosidade, é muito interessante porque em Simone Veil encontramos o termo potência passiva. Sabe-se que potência é um termo importante para o Agamben. O termo potência é muito importante. Então, nos cadernos, a Simone Veil vai encontrar que, olha, há uma esperança na potência passiva do homem. essa esperança na potência passiva do homem, ela vai ser encontrada exatamente quando se fratura o elo do direito. Ou seja, quando o impolítico, quando aquele que não é capturado na esfera do direito pode sair. Ou seja, pensando em outros termos, quando o modo místico for possível. Veio, e aí, Márcia, é interessante porque Veil ela detesta Nietzsche. Ela vai falar, olha, parem de ler Nietzsche, isso aí é um problema, esse negócio de vontade, de vontade, de potência, isso aí é uma loucura, vá ler Espinosa, ela chega a dizer isso, vá ler Espinosa, é melhor ler Espinosa porque o mundo é mais místico. Mas é interessante que, por mais que ela vivesse numa forma muito conturbada, ela vai chegar em determinado momento e vai dizer o seguinte, olha, é possível, é lógico que ela não vai utilizar a noção de resistência, mas é possível pensar uma saída a partir do próprio enraizamento, mas que enraizamento? O enraizamento que ela vai encontrar exatamente na saída dessa forma de reprodução que ela está enxergando. Simone Veio tem umas ideias muito mirabolantes, por exemplo, ajudar os militantes poloneses chegando por meio de paraquedas, nos diários ela vai contar isso, ela vai contar que ela não, existia a única coisa que não poderia acontecer, a gente não se comover com a fome e perder a esperança, eram as duas coisas, e tudo isso passava para ela pela questão da potência passiva, e aí quando a gente começa a pensar com a Gambem, quer dizer, o que é a inoperosidade se não aquela condição da própria potência que não se esgota na atualização do ato, então, acho que isso é muito importante, e com relação ao Luiz, eu acho assim, lógico, Hannah Arendt, não só Walter Benjamin, a influência de Walter Benjamin, mas também a influência de Nietzsche ali, e a influência do próprio Heidegger, as concepções, isso exposto também vai chamar atenção, essas concepções da história, a concepção do fragmento da história, em Simone Veil é o anarquismo, é o anarquismo latente que está passando pela ideia dela, então, a influência da história na concepção da Hannah Arendt é propriamente aquela ideia que a gente vai perceber no Benjamin, todo aquele progresso científico causa uma destruição, é a catástrofe, e aí, por isso que Hannah Arendt vai sempre relembrar o quadro do Paul Klee, aquele, o anjo lá, o anjo da história, então, para ela é isso, para Simone Veil, não, Simone Veil é a tensão do anarquismo exatamente como está acontecendo. Em relação à questão do impolítico, esse é um tema que ainda vem sendo tensionado. Por um lado, Simone Veil vai descobri-lo quando ela se abriga em um convento em Portugal, é onde ela diz que vai encontrar pela primeira vez Cristo, e essa noção de impolítico ela vai entender que é o seguinte, que no meio de toda a catástrofe, no meio de toda a política, é possível pensar uma tensão ali interna. Ou seja, é possível pensar a resistência, e não nesses termos, mas é possível pensar dentro da própria política uma forma de lutar contra todo o sistema. Essa é a forma que ela se utiliza. Qual que é o problema disso? O problema é que quando ela se utiliza disso, ela vai tentar também utilizar essa construção do impolítico muito próximo à ideia de sagrado, do místico. Ou seja, o impolítico está relacionado com o sagrado, com o misticismo. Por isso que no meio de toda política, ou seja, é como se ela tivesse colocado na noção de política, existe a noção de pessoa. Do outro lado, dentro disso aqui, dentro desse modelo de política e de pessoa, nós conseguimos extrair, nós conseguimos sair dessa esfera. E essa esfera que nós conseguimos encontrar dentro da própria política é aquilo que ela vai chamar da esfera do sagrado e do impessoal. Ou seja, não é um contrário da política, mas é a tensão interna dentro da política. é essa concepção que ela está dizendo. E propriamente é o que o exposto vai falar. A impolítica não, porque, e aí a gente já tem uma variação, Hannah Arendt não trabalha com a questão da impolítica. Mas a questão que exposto vai pensar, ele vai se utilizar disso, lógico que ele vai deixar a questão do místico de lado, embora ele se comova muito, que ele vai falar, olha, Simone Veil e George Batali dariam um casal perfeito, porque ambos são místicos, ambos pensam de uma forma muito diferente, uma forma diferente dos outros. Mas a forma que o exposto vai pensar em política é exatamente o seguinte, a noção de política que nós compreendemos, ela é sempre pensada como uma tentativa de aniquilar a oposição. o que exposto vai tentar fazer? Ele vai tentar entender o modelo que o conflito está dentro, ou seja, é preciso pensar dentro da própria política uma possibilidade não de aniquilar o conflito, mas de viver com o conflito. Ou seja, aquilo que ele vai falar, a questão da morte do direito está colocado. não dá para negar que existe morte, não dá para negar que existe direito. A questão é, como viver com essa tensão? Como viver com isso? Aniquilando o direito ou vivendo com o direito de uma outra forma? E só para arrematar, Márcia, eu esqueci de dizer uma coisa, eu peguei o livro aqui da Hannah Arendt e essa é uma coisa que tem me intrigado muito. Nas últimas páginas da Condição Humana, Hannah Arendt fala sobre a questão de não operosidade. Nas últimas páginas aqui da Condição Humana, a versão que eu tenho é a versão inglesa, mas ela fala de uma questão de não operosidade. Isso me cutucou de uma certa forma, porque, olha, a gente sabe que não operosidade ou inoperosidade é um tema do Agamben, né? E sabe que essa questão da inoperosidade, a gente, por mais que vai pensando, ele se utiliza muito. Então, quando eu encontrei, e depois eu posso passar isso, quando eu encontrei, isso pra mim foi uma certa, olha, pode ser que tenha alguma influência, e Hannah Arendt morre, então ela não desenvolve isso, pode ser que tenha alguma coisa nesse sentido. E é isso. Obrigado, William. Aí, o interessante é que, quer dizer, nesta exposição, não só a exposição, que está sendo colocada, como Simone Weil, que talvez seja uma autora pouco conhecida, injustamente pouco conhecida, a Hannah Arendt, eu acho que é mais conhecida, e, enfim, a Ana Lúcia está tentando fazer o trabalho da pesquisa resgatando a Ana Simone Weil. Mas, pessoal, por favor, se mais alguém quiser ir comentando, colocando questões, comentários sobre esta reflexão, é um leque de aberto, fique à vontade. Se alguém mais... William, se, enquanto alguém, também, talvez se anima a colocar... Uma questão que me parece que na tua exposição não ficou bem é a questão da origem da política. Você um pouco desenhou bem um pouco como o expósito propõe a diferença entre Arendt e vai em relação à política. Mas, afinal, uma questão que surge aí é a política, no caso, e isto eu gostaria que tu agora comentasse, porque há uma... A proposta de Arendt é quase que uma confiança, uma... Uma saída, na verdade, na política nos moldes clássicos dos gregos, na verdade. Então, dá... E o que temos em Veila é outra coisa, não é? Então, há quase que uma desconfiança exatamente por essa lei, por essa relação entre força e... Então, eu queria ter que colocar essa... Enfim, esse ponto de tensão e de diferença entre as duas na questão da concepção da política. Eu acho que isso merece a pena também destacar. E não sei se mais alguém gostaria de comentar algum outro aspecto, algum outro... Eu acho, Castor, que a questão de Veio, ela é... Ela parte de que, quando ela fala, por exemplo, não há... O que existe é a força, é... Ela parte muito do pressuposto e aí não tem como de uma metafísica. É a questão do místico, o místico como sendo uma força que existe. A questão da diferença entre ambas é que, olha, Simone Veio está incomodada com essa força que existe. E ela se incomoda com esses temas que estão muito relacionados com toda a esfera que compromete esse acesso do homem às questões do místico. E aí, o místico em Simone Veio é muito amplo, porque ela está pensando desde a questão da alma, por isso que ela é uma... Pega Platão e suga Platão, assim como ela vai fazer com Cristina de Pisa, são as duas referências que a Simone Veio tem, Cristina de Pisa, Platão e os hindus, e ela vai pensar formas, ação, ação a partir disso, sem recair na esfera da pessoalidade, do personalismo, sem cair na esfera do direito. A questão é que Hannah Arendt, para que ela pense nos modelos, sobretudo dos romanos, ela vai ter que cair numa esfera quer queira, quer não, numa esfera jurídica. Quando ela pensa na ideia de autoridade ou na esfera de lei, é lógico que ela não está pensando nesse modelo que nós temos hoje, o modelo que ela está lendo. Mas ela acaba caindo nesse pressuposto. E isso eu acho que é muito válido, a crítica que o próprio Agamben vai chamar atenção, olha, Hannah Arendt acabou caindo na armadilha que ela própria criticou. Ela, quando ela coloca, por exemplo, ela fundamenta toda a vida humana na vida ativa na vida da ação, ele está dizendo, ela transformar a vida do homem em uma vida do processo. Isso eu acho que faz sentido, né, dentro dessa concepção, quando nós pegamos as etimologias e vamos trabalhando com isso. Então, eu acho que há uma diferença, né, por um lado, há uma tentativa de pensar o diagnóstico da política de uma forma de reencontro do misticismo, que também vai trazer um problema porque vai cair na questão da obediência, é o caso de Simone Veio, vai cair, então, não tem como, e de um outro lado, Hannah Arendt, que acaba ingessando, quer queira, quer não, toda a construção dela no modelo jurídico. Mas eu acho que ambas, Castor, nessa tensão, parece que elas se encontram muito num ponto que é, ambas estão tomando de partida a diferença entre a noção de liberdade e a noção de necessidade, né, então ambas vão pensar, olha, esse caminho da necessidade vai reduzir a vida ativa do homem ao animal láboras, é a vida da produção do corpo do próprio homem. Simone Veio não vai utilizar essas palavras, mas ela vai entender, olha, está tendo uma coisificação aqui. Então é muito interessante, por isso que Espóstico começa a falar, o mesmo ponto, ou a mesma fronteira que une, que ata, desata. É o mesmo ponto que da necessidade e da liberdade leva para caminhos opostos. É assim, assim mais ou menos como eu compreendo, Castelo. Muito bem. Não sei se mais alguém gostaria de, um comentário a respeito, alguma observação, uma livre. Porque, se não, ainda te colocaria uma outra observação que eu acho desta reflexão que o Espósito provoca, o Espósito já escreve essa obra quando ele tem todo o domínio do debate entre Agamben e Foucault, sobre governamentalidade e soberania. Já tem mais ou menos o desenho desse mundo. por que digo isso? Porque veja, nessas duas, Arendt, ela cavou, no caso, a noção precisamente de um caso que seria biopolítica depois, a política moderna se tornou um governo das necessidades. E aí que a Ana Arendt, na verdade, ela focou a crítica da política muito nesse ponto, no governo das necessidades. Ou seja, nos tornamos, como, digamos assim, as necessidades biológicas se tornou um governo da política. Com isso, se perdeu o foco da política. Por outro lado, o que Simone Weil tem? Tem a desconfiança radical tanto do direito como da força. Então, o que temos aí? Temos os dois modelos, na verdade. Entendeu o que ele diz? Então, chama muita atenção que a Simone Weil é muito benjaminiana, mesmo que ela não se identifique, não tenha essa referência a Benjamin, mas ela é na percepção que tem da política assim como força, que se impõe e por isso tem que cavar uma saída diferente. A Arendt, ela viu que, digamos assim, a distorção da política moderna estava no governo das necessidades, na biopolítica que ele levou a foco. E, curiosamente, temos aí essa dicotomia. Não sei se tu, esse ponto aí, tens algum comentário a respeito. Eu, na hora que eu li, Castor, porque essa discussão entre a Ana Arendt como sendo uma grande, ela abriu o debate sobre a questão da biopolítica e é interessante porque o Foucault não toca nessa questão. Ele, o Foucault, passa despercebido. Mas há um, e aí eu voto nisso sempre, há um ponto que une e que desata, porque ao mesmo tempo parece que elas circulam, elas correm um caminho diferente, mas parece que exatamente essa noção de o germe biopolítico que está ali na constatação de Arendt, acaba de uma forma ou de outra se encontrando com o misticismo esperançoso da semana e veia. Então, e Hannah Arendt também vai perceber essa, quando ela vai falar sobre a noção de desenraizamento, a própria Arendt vai usar esse termo. Como ela vai falar, olha, alguma coisa está acontecendo que já não tem mais raiz, existe um desenraizamento. Então, está aqui anotado, eu até anotei as passagens, e isso é um termo de Simone Veil. Ou seja, de uma forma ou de outra, o termo utilizado por Hannah Arendt Veil é citado duas vezes só na condição humana, mas o que tem Veil que interessa a Arendt de fato? Então, a historiadora, existe uma historiadora de Simone Veil e ela diz que assim, olha, há muita influência de Simone Veil no pensamento de Hannah Arendt. Há muita influência, né? A gente não sabe se isso é verdade. Mas de uma forma ou de outra, Carlos, parece que elas se encontram. Elas se foram de um ponto, a constatação é muito clara, muito embora Simone Veil tenha uma concepção muito no sentido inicial muito marxista, mas depois também a crítica que Arendt faz a Marx é também a crítica que Arendt faz a Marx. Então, se encontram novamente nessa tensão das críticas ao mundo do trabalho e etc. E é isso. Muito bom, William. Ficamos muito gratos. Realmente, eu acho que é muito rico. São elementos aí para, como mínimo, realmente contribuiu para um conhecimento maior e vocês vejam que o debate está aí. Obrigado, viu? Na sequência, então, a Erika vai fazer a sua exposição e a Márcia que vai coordenar. Então, eu pediria para a Márcia tomar a palavra, dar as boas-vindas a Erika aí, com alegria vê-la aí. Prazer, viu, Erika? Então, Márcia, por favor. Certo. Então, primeiramente, Erika, seja bem-vinda. Saudade de ti também, de te enxergar nas nossas conversas e tudo, né? Pois bem, colegas, vou apresentar, então, um pouco a respeito da trajetória da Erika, nossa colega e amiga Erika. Gomes Peixoto, ela vem da Universidade Estadual do Ceará, onde ela fez a sua graduação, fez seu mestrado em filosofia e depois veio para Unicinos fazer o seu doutorado sob orientação do professor Castor e a Erika também fez doutorado Sanduíche na Università dell'Estudio di Padova, na Itália, com o professor Sandro Quignola. Esteve lá por seis meses, correto, Erika? no ano de 2019, se não estou enganada, é isso mesmo? Então, a Erika pesquisa o conceito de guerra civil como paradigma biopolítico de poder. O doutorado da Erika está em andamento, está realizando a sua pesquisa, fazendo os, está alinhavando a sua reta final desse período de doutorado. Então, também desejando a boa sorte para a Erika com esse fechamento da pesquisa. Eu passo a palavra para ela, então, para hoje falar aqui no nosso grupo sobre a guerra civil como paradigma biopolítico de governo, conexões com o pensamento de Giorgio Agamben. Erika, fica à vontade, então nós pensamos 45 minutos de exposição e depois então um debate assim no mesmo modelo como fizemos com o William nesse instante, tá bem? Obrigada, bem-vinda. Obrigada, Márcia, que massa, adorei a apresentação, muito legal. Agora, a gente não se atrasa mais de carro para chegar nos ambientes, mas a tecnologia nos atrasa porque a gente fica, conecta o carro não dá certo, conecta o outro, então eu queria pedir primeiro desculpa pelo meu atraso e agradecer ao professor Castor que, enfim, tem me ajudado muito nessa pesquisa e também pela oportunidade. Estou sabendo que o Tergolina está aí, então eu queria saudar também um colega que me inspira muito e dar parabéns para o William, não é só formalidade, William, sua apresentação foi muito boa. Eu não contribuí por falta realmente de argumentos, mas me interessei muito sobre a temática, especialmente porque trata de uma questão que se tornou praticamente uma obsessão na minha vida, que é a guerra civil, mas eu, como o William, eu queria compartilhar o texto, eu nunca usei esse aplicativo de compartilhamento, então eu vou tentar, talvez, será que deu certo? por enquanto, ainda não abriu aqui, abriu. Abriu? Para mim abriu, aham. Então, esse é o texto que eu preparei para hoje, são algumas passagens da minha tese, então, não é uma, vamos dizer assim, uma explicação muito detalhada sobre a obra do Agamben, mas é uma obra que é o ponto de partida da minha tese e logo no mestrado eu tive contato com essa obra e me interessei muito pela questão da guerra civil e essa questão vem se tornando cada vez mais profícua, aparecendo cada vez mais questões que, enfim, é uma tese que demoraria dez anos para escrever se dependesse de mim, mas tem os prazos e a gente tem que fazer jus. E, então, a apresentação que eu pensei hoje é justamente para a gente poder pensar nessa obra que é a Estase, Lagueira Civilia como Paradigma Político, que se tornou o Homo Sacer 2.2, o Agamben fez uma inserção da obra na série Homo Sacer, sinalizando também a importância dela para a perspectiva da obra como um todo, da tetralogia. Nessa obra em especial, eu vou me ater a duas partes, as duas partes da obra, porque o Agamben, ele inseriu depois de um tempo, quando ele fez o relançamento, fez um relançamento da edição completa do Homo Sacer, fez uma inserção de uma terceira parte, que eu também já li, mas ficaria muito extensa e tem muitas questões já colocadas, né, especialmente quando você lê um texto várias vezes, é como se fosse, cada vez você encontra outra coisa, nossa, mas aqui também tem isso, então você vai sempre encontrando coisinhas aqui e ali que você gostaria de falar, enfim, é sempre difícil cortar alguma coisa, mas eu vou me ater a essas duas partes, a primeira, né, sobre a Grécia, que ele fala sobre a Grécia clássica, né, através dos textos da Nicole Lohot, e em seguida eu vou fazer, né, aquele percurso que ele faz, mas com as análises sobre a questão da guerra civil, na imagem, né, do Vietam de 1651. Ambos os conceitos, né, da Estásis Grega e da Guerra Civil Moderna são marcados por uma secreta solidariedade, enquanto a Estásis Grega, né, ela assumia a forma da inclusão como uma fórmula consubstancial à pólis, na modernidade, a partir da teoria contratualista, a Guerra Civil é justamente o que deve ser suprimido, excluído, mas acaba por permanecer subjacente como um princípio da própria fundação do Estado Moderno. Então, eu vou começar falando sobre os gregos e a Estásis e a guerra como limiagem de discernibilidade e depois eu vou passar para a ideia da Estásis ao Cateron, a Guerra Civil no âmago do Estado Moderno, né, de forma bem resumida, porque essas questões são muito, como eu falei, muito extensas, mas eu gostaria de falar sobre esse termo, Estásis, né, que ele tem essa origem, que denomina uma ação, ela tem, mas ao mesmo tempo significa estar parado, manter-se, né, em grego, estime, e em latim, estou, que por sua vez denota estátua, estátua, cisto, geralmente é associado à ideia de posição, como é que só o verbo está em uma posição, ou tomar uma posição, ou tomar um partido, erguer-se isso, erguer-se de algum lugar e ter uma partida. Na obra Odisseia, o termo é usado, é chamar, e se refere ao ato de se colocar parado como a ação que precede o movimento. O estasismo seria o ponto da tragédia, o qual o corpo coloca-se em pé e fala, como a ação que precede o movimento. E, geralmente, é associado a essa ideia de posição, o ato de se pôr. Então, a gente pode concluir que a Estásis, né, ela expressa essa dualidade, marcada de um lado pela imobilidade e de outro pelo movimento. Esse conflito interno, ele localiza-se entre o repouso e o movimento, sendo assim, uma confluência de opostos que pode ser marcada pela diluição e pela reconciliação das partes. Dessa forma, vale a pena enfatizar as atribuições sobre a Estásis da historiadora Nicole Lohrot de forma especial na Conferência La Guerre de la Famille, desculpe meu francês, cuja a tese central amplamente aceita pelos historiadores clássicos, põe em discussão a divisão corrente entre a Oikus e a Polis como na base do pensamento clássico. Chama a atenção da historiadora francesa a relação que Platão estabelece no diálogo Menexeno, de uma Oikê e os Polemos, a combinação de duas palavras que parecem exce-se mutuamente no pensamento grego, a aproximação entre guerra, que é geralmente denominada Polemos, como o William colocou, achei muito interessante, com a palavra grega oikia, significado de casa, família, enunciando uma frase que seria para um ouvido grego um verdadeiro paradoxismo. Aí, encontra uma divisão entre guerra como estases e guerra como polêmios, então a gente já vai para outro âmbito da questão da guerra. E a guerra como estases seria uma guerra entre Compreotas, como a gente vai ver. Essa associação contempla as estases como uma espécie de guerra familiar. O pensador grego, no caso aí Platão, ressignificou o lugar por excelência desse conflito, da pólis do espaço público para a família Oikos. A perspectiva lançada por Platão e analisada por Lohan abrange duas conclusões sobre as estases gregas. A primeira, que se trata de um estase em philos, ou seja, uma guerra entre pessoas da mesma raça, uma associação entre indivíduos da mesma estipe, própria do philo, de uma relação sanguínea. Assim, só afinar a idade antes o fortalecimento desses laços, a reconciliação. Uma tensão que compõe a própria cidade marcada pela discórdia interna e paradoxalmente pela harmonia. A estase é a origem da divisão, mas também é o paradigma da reconciliação entre os gregos. Por isso que o Agamben vai trazer lá na obra uma frase muito interessante do Platão que ele diz que os gregos lutam entre si como se estivessem destinados a se reconciliar. Esse é o sentido da estase. E partindo dessa premissa nós podemos tornar de forma mais clara uma passagem do livro V da República de Platão onde é colocado como centro da discussão as práticas bélicas e como os gregos devem se posicionar diante do inimigo. Inimigo aí entre aspas. A personagem Sócrates interrogada por Glauco realiza uma divisão entre guerra e discórdia e na sua apreciação a designação da discórdia civil aplica-se ao nacional e o de guerra ao estrangeiro. Essa visão guarda consigo a premissa da inimizade entre bárbaros e define naturalmente os gregos como amigos de seus compatriotas. Porém, enquanto Lohr identifica mais de uma vez uma relação entre a estase e a família a hipótese de Agambe assinale a guerra de forma indissernível onde não é possível precisar amigo e inimigo dentro e fora a casa e a cidade. A estase é esse movimento entre dois polos entre o mais íntimo e o mais estranho essa relação essa relação pressupõe não uma localização no interior da Oikos como afirma o Lohr mas um fluxo a estase constitui um limiar de indiferença entre Oikos e Polos entre o parentesco de sangue e a cidadania isso significa que no sistema citando Agambe que no sistema da política grega a guerra civil funciona como limiar de politização e despolitização através da qual a casa se excede na cidade e a cidade se despolitiza na família. Essa definição da guerra civil como umbral que Agambe gosta desses umbrais desses limiares pode ser confirmada por meio de um texto singular da tradição grega as leis de solo o código do estadista ateniense previu uma pena para indiferença durante o período da estase como lei da atmia o cidadão ateniense aquele tinha por obrigação tomar partido nas questões políticas e nesse contexto instituíram a atmia punição que impediu o exercício da cidadania e o atmoe aquele privado desse direito se tornavam ser marcado indigno incapacitado para exercer direitos cívicos o cerne da punição era a expulsão da vida da polis isso significava uma vida restrita ao âmbito da oicus a redução à vida impolítica à vida privada a estase funciona como reagente que revela o elemento político do caso extremo como um limiar de politização que determina o caráter político ou impolítico de um certo ser o historiador alemão Christian Mayer não sei como pronuncia mas eu acredito que seja próximo disso mostrou como na Grécia do século V os tenientes construíram uma mudança constitucional caracterizada por uma verdadeira politização da cidadania o advento democrático construiu uma nova identidade política baseada nos direitos e deveres do cidadão a construção a constituição desses pilares criou uma separação entre as esferas domésticas e a pública e por conseguinte a exclusão da vida privada colocando esta como subalterna à vida política nesse sentido Apolo tornou-se um âmbito dos cidadãos claramente distinto da casa e a política uma esfera distinta do reino da necessidade coloca a divisão que o Agambe encontra lá no início do homo sacerum que ele fala sobre a divisão entre a vida política e a simples vida natural esse processo de politização da cidadania grega teve uma influência decisiva sobre a cultura política do ocidente mas se entre os gregos esse campo de tensão de divisão entre oicos e polis politização e despolitização encontrou algum equilíbrio na modernidade ocorre uma tendência a despolitizar a cidade realizando a prevalência da casa sobre a cidade deslocando fundamentalmente a forma da guerra civil em nosso tempo a política da cidade sofreu um decisivo processo de despolitização transformando-se em relações regidas por laços biológicos operações meramente econômicas que se alternará por vezes em fases simetricamente opostas na quais todo o impolítico deve ser mobilizado e politizado a estase é algo que sobreviveu colocando a possibilidade sempre presente do conflito e da dissolução o papel da estase é justamente fazer o trânsito desses dois polos o qual entre os gregos é mercado de inscrição doméstica politizando a cidadania inversamente a cidadania se despolitiza em solidariedade familiar essa definição segundo Maiar pode guardar uma íntima relação com a definição chimitiana do político baseada na associação e dissociação entre amigos e inimigos de forma análoga se retornarmos ao livro 5 da República onde Platão faz a divisão entre amigos e estrangeiros podemos ver duas que quando ele faz essa coesão da comunidade política interna criando a ideia de nós e eles essa oposição ele cria um verdadeiro dispositivo o da mistocracia essa divisão cria uma identidade do comum e do fora operando uma captura uma forma de violência sacrificial assinalando assinalada por essa divisão especialmente nesse livro onde Platão realiza essa divisão que coloca o corpo amigo e o corpo estranho estrangeiro como eu vou guerrear contra o meu amigo como eu vou guerrear com o estranho estrangeiro essa direção a partir de uma conexão entre a perspectiva biopolítica de Foucault e do paradigma teológico ou econômico de Agamben devemos repensar o poder como espaço absoluto de gestão econômica global uma tendência despolitizar para a cidade transformar uma casa associada à gestão eficaz à administração da casa uma oiconomia uma metáfora política da casa como uma forma de comunidade política encontra na modernidade a ideia de casa Europa se por um lado existia entre os gregos uma preocupação com o apagamento de uma vida política baseada na participação nas leis da cidade na modernidade em nível global vemos uma redução da política a relações meramente econômicas o diagnóstico de Foucault da política moderna demarcou por meio de sua análise biopolítica o processo corrente de politização da vida a sua inserção como parte das estratégias de poder então a Estado não pode mais funcionar como linear de politização à medida em que essas concepções entram em tenais conflitos na modernidade mas se torna um paradigma político manifesto em cada conflito na forma de terrorismo planetário por isso Agamben vai afirmar o terrorismo é a guerra civil que investe uma a uma esta ou aquela zona de espaço planetário não é por acaso que tenha coincidido com o momento em que a vida como tal a nação ou seja o nascimento se torna o princípio do soberano a única forma em que a vida como tal pode ser politizada é a incondicionada posição à morte ou seja como vida nua na Grécia Antiga a estase é o paradigma da inclusão e exclusão o qual encontra lugar na modernidade na teoria roubesiana em relação ao poder soberano mas como é como a relação de exclusão e inclusão essa estrutura da exceção segundo o autor italiano revelou como parte constitutiva da própria que é tanto do pensamento jurídico político como da ontologia do ocidente nessa fórmula emerge de forma recorrente algo que é dividido por outro lado deve ser excluído e rejeitado para precisamente por essa exclusão ser incluída a diferença entre os conceitos permite compreender com ainda mais força a afirmação de Camus que sinaliza a consumação dessa guerra civil por meio da própria impoliticidade cujo sintagma é a vida nua o homem político esse processo de mudança no campo da beligiança é acompanhado por um profundo esgotamento das categorias fundamentais que constitui a política ocidental na modernidade ocorreu um esvaziamento das palavras como família cidade privado e público economia e política esses conceitos tomaram um sentido fugaz se a gente viu que essa relação entre a guerra tanto para os gregos quanto para os modernos tem um diálogo mas elas têm muitas singularidades elas são muito diversas os gregos viam a guerra como algo consubstitivo a cidade a política enquanto os modernos a normalidade é a paz e a guerra seria diametralmente oposto ao estado de guerra portanto podemos dizer que o mantra da modernidade é nada de guerra sobretudo nada de guerra como um princípio de normalidade cujas bases é a pacificação interna a gente quer por meio das instituições realizar o controle e a pacificação da sociedade por todos os meios esse é o princípio para pensarmos nessa relação belicosa eu não sei se eu posso mudar de página posso ou Rácia tu diz continuar rolando o arquivo não tipo eu posso passar para cá e dá para ver tu está vendo eu estou vendo é o que tu estava lendo agora nessa página 5 é que eu tenho uma imagem do Leliatan que eu queria colocar aí tu eu acho que tu tem que compartilhar um outro arquivo eu acho que não consegue ficar em paralelo ah não né é então tem que sair compartilhar esse compartilhar a imagem que tu quer compartilhar daí depois tu volta para o texto tranquilo então agora dá para ver por enquanto está carregando aqui tá bom então me avisa apareceu apareceu sim então então para pensarmos essa relação belicosa da guerra no âmbito da sociedade né moderna é torna-se importante falarmos de Thomas Hobbes pois o mitologismo do estado de natureza foi uma das primeiras teorias a tentar calar o discurso bélico no meio da sociedade para o pensador italiano importa captar os arcanos contidos na imagem mais famosa da política moderna a primeira edição do Leviatã de 1651 né essa imagem né que tem como figura central né o soberano né a partir do seu doço tem uma na construção claras referências das passagens bíblicas especialmente nas passagens 41 do livro do Jó de Jó onde são descritas duas criaturas terríveis behemoth na tradição judaica representado como um touro gigante o monstro marinho Leviatã o soberano com o corpo formado por uma multidão de pequenas figuras humanas simbolizando a união na multiplicidade em única pessoa representando-a como o elfe seria o Leviatã uma espécie de deus terreno esse por sua vez porta na mão direita uma espada símbolo do poder espiritual temporal político e na mão esquerda um báculo símbolo do poder espiritual eclesiástico o sentido simbólico dessa imagem pode ser compreendido dentre outros modos por meio de uma cópia manuscrita em pergaminho preparada para Carlos II e aí eu trago uma imagem dessa cópia em pergaminho onde os pequenos figuras humanas não olham mais para a cabeça do soberano mas olham para em direção ao leitor que causa o soberano presenteado com o manuscrito que é o Carlos II muitos estudiosos se prenderam ao significado da imagem do Leviatã associada a teoria de estado mas deixaram por outro lado de questionar os detalhes aparentemente óbvios a posição do soberano em relação a outras imagens de fato o Leviatã vigia a cidade mas a partir do exterior não é possível dizer claramente onde se localiza o monstro soberano pois seus pés estão encobertos por uma paisagem e em um trabalho inovador Renian Brandet seguindo o cânone do homem vitrioviano desenhou a outra parte do corpo do soberano como eu mostro aqui para vocês antes ocultadas aos olhos de todos e o resultado foi surpreendente porque o soberano parece que flutua segundo o Agambe essa nessa imagem do Leviatã feita pelo Ryan Brandt confirma na hipótese do Carl Schmitt que a oposição Behemoth-Leviatã corresponderia à oposição geopolítica entre a terra e mar teria uma confirmação dessa posição do Carl Schmitt a localização do soberano constitui uma situação anômala na medida que não podemos precisar se ele está sobre a terra ou sobre o mar em realidade o Colosso não habita a cidade nem mesmo os cidadãos vivem nela aqui eu tenho uma imagem da cidade amplificada então a gente pode ver que ela está praticamente vazia os cidadãos não habitam a cidade porque eles foram transferidos para o corpo do Leviatã porque é eles que dão que conferem ao poder soberano a legitimidade para a Francesca Falk o frontispício mostra uma relação de troca o Leviatã oferece proteção em troca da obediência de todos mas a cidade aparentemente vazia tem simbolicamente duas figuras humanas os primeiros evocando uma tenebrosa conexão entre cuidado e seleção médica parecem médicos vestidos com uma espécie de máscaras aqui perto da igreja na frente da igreja não sei se vocês conseguem ver e o segundo como se fossem guardas ou soldados com armas e empulho patrulhando dentro e fora da cidade são esses pontinhos que tem em todo canto da cidade não dá para me marcar mas enfim o primeiro grupo identificado pelos estudos de Falk são os médicos da peste usando máscara de bico e aqui eu trago uma imagem dos médicos da peste muito comuns no século XVII esse traje ameaçador usado pelos médicos durante a peste tinha uma dupla função assegurar para assustar a praga como uma prática apotropaica e também evitar o contágio pois esse bico aí evitava que ele estivesse em contato direto com o marco fazer uma espécie de separação além de tudo a vestimenta tornava a identidade do médico irreconhecível e ele podia ser percebido de longe o que assustava as pessoas já fazendo aí um distanciamento social a política da peste foi determinante para a implementação de uma série de estruturas estatais de controles como o boletim de sanitar sobre o estado de saúde do cidadão para permitir ou barrar a circulação de pessoas além de reforçar o controle das cidades dentre as medidas sanitárias a falca santua o tratamento aos estrangeiros comumente impedidos de entrar na cidade os pobres e mendigos que eram expulsos ou proibidos também de entrar a presença do médico da peste no emblema assinala a falca para a falca a seleção e a exclusão e a conexão entre epidemia saúde e soberania para o antispício essa foi a forma que o que o Hobbes encontrou para representar a multidão de forma análoga a massa infectada pela peste por meio dos médicos higienistas da cidade o segundo grupo que eu ia falar para vocês são os soldados que são a garantia da obediência aos desígnios do poder soberano relação constituída ao longo do decive que enquanto que o lá no capítulo sobre os deveres de quem governa o Hobbes afirma então todos os deveres do governante contidos em uma única setença salus populis suprema lex já o Javier Atan ele fala que sobre o encargo do soberano consiste na busca da segurança do povo aqui ele é obrigado por lei a prestar contas apenas a Deus porque é o autor dessa lei e a ninguém mais a segurança e a saúde dos cidadãos é um elemento essencial para o Hobbes pois é uma das obrigações do soberano mas é também um elemento de submissão do povo que se encontra subjugado ao soberano para estabelecer um pacto a sociedade civil e todos os cidadãos têm a existência física assegurada o objetivo e o ponto final é a segurança da condição civil para suprimir esse estado de guerra deve existir um poder forte e centralizado como garantia da ordem e da segurança por meio de seu poder de polícia não é uma casualidade que duas bestas do livro de Jó Leviatã e Berremot sejam dois títulos de duas obras importantes de Hobbes ambos sinalizam a soberania e a guerra civil como partes constituintes da sua teoria de estado a guerra de todos contra todos não é travada entre diferentes na teoria hobbesiana mas do forte contra o mais não é do forte contra o mais fraco pois se houvesse essas diferenças maciças entre os indivíduos a guerra logo seria dissolvida pois haveria uma vitória do mais forte sobre o mais fraco nesse campo Hobbes conceitua os conflitos como representações calculadas entre os indivíduos pois em todos os casos pois em todo caso estão sempre dispostos à guerra pelo menos representam essa disposição para o outro no entanto não há uma batalha na guerra primitiva de Hobbes existe o que Foucault chamou de manifestações enfáticas para fazê-lo o conflito propriamente é um dos últimos acontecimentos essa ameaça da guerra como espectro sempre presente justifica torna necessária a constituição da soberania talvez por isso Hobbes chegou a escrever em sua autobiografia o medo e eu somos gêmeos pois o medo é que mobiliza e o uso da força e do terror sustenta mantém o soberano nesse tocante a terra se vê ao estado de anarquia na qual os sujeitos devem escapar e seu regresso significa segundo Hobbes uma demonstração de retorno ao estado de natureza como os povos selvagens da América descritos como pobres sólidos animalescos estariam privados da paz e da beleza que a sociedade pode oferecer pois não tem um poder comum a ser temido a astúcia de Hobbes talvez tenha resido no fato de ter sido o primeiro a ver que não se pode pensar guerra sem o estado complexa relação de exclusão e inclusão se por um lado de maneira quase mecânica uma sociedade voltada para a guerra se torna de maneira automática pela instituição de um poder central uma sociedade pacificada por outro a guerra não deixa de existir mas se manifesta e toma outras formas o período de desenvolvimento do Leviatã houve significados avanços no campo da óptica da óptica e Hobbes chegou a realizar diversos estudos sobre o tema a ideia dele era produzir um dispositivo óptico que permitisse conferir com unidade a multiplicidade a unificação de todos os corpos naturais na figura do soberano no entanto questiona a unificação da multidão de cidadãos em uma única pessoa é algo como uma ilusão de perspectiva a representação política é apenas uma representação óptica mas não por isso menos eficaz o soberano precisa introduzir essa condição fictícia produzir nessa condição fictícia essa mera ilusão em termos jurídicos para sujeitar a coletividade a única vontade a palavra Leviatã deriva da palavra hebraica lavar que significa unido ou associado essa associação no corpo de levedura de Hobbes segundo Marco Bertosi lembram escamas intimamente conectadas e impenetráveis essa possibilidade rende outra interpretação do soberano como se ele tivesse uma couraça uma pele ou mesmo uma armadura de escamas em conexão com um monstro marinho bíblico no entanto parece pouco estranho representar um soberano com armadura mesmo que seja decorativo longe do ideal pacificador de unidade o soberano vestido com armadura passa uma mensagem bélica de um estado de guerra outros sinais como o esvaziamento da cidade e a forte presença de homens armados passam a mensagem de uma cidade sitiada um estado de emergência ao mesmo toque de recolher inclusive lá no cantinho eu nunca tinha visto isso mas tem tipo como se fosse um canhão explodindo então fora os homens armados toda a cidade que está vazia tem esses detalhes mais minuciosos que alguns estudiosos enfatizaram que eu andei dando uma olhada que durante as minhas pesquisas me suscitou muitas questões Hobbes pensa paralelamente o estado de natureza e o estado político como dois momentos distintos conservando ambos como a possibilidade um do outro a paz e a possibilidade da guerra o significado proeminente desse relacionamento é o vínculo entre estado de natureza e estado civil direito e violência assim o estado de natureza é uma projeção mitológica do passado da guerra civil e a guerra civil é inversamente uma projeção do estado de natureza na cidade isto é que aparece quando se considera a cidade do ponto de vista do estado de natureza aquela cidade desprovida de seres humanos onde nenhum soberano pode habitá-la revela simbolicamente o significado da multidão na teoria hobbesiana de estado segundo Agambe a multidão não tem significado político ela é um elemento impolítico sobre cuja exclusão se funda a cidade Hobbes opera uma cisão entre multidão e povo ordem pacificada e desordem nessa fratura a multidão são os corpos indisciplinados insubmissos cuja finalidade é o disciplinamento para que eles façam de forma orgânica eles se formem eles se formem um corpo político para poder fazer o pópulo ré segundo Quinhola a multidão feroz de tigres e lobos deve ser sujeitada ou seja seus corpos devem ser disciplinados e produzidos artificialmente como os titulares da jura própria com relação a suas expectativas e desejos para que todo um sistema de relacionamentos seja impedido pela lei e pelo soberano que a garante no Leviatã no capítulo intitulado sobre os direitos do soberano por instituição o filósofo inglês escreve como os indivíduos são compelidos através do pacto a instituir o soberano Hobbes estava ciente dos movimentos dos motivos para o soberano se apropriar da ordem política a ameaça da multidão assim realiza uma cisão entre multidão deslubida e a multidão dissolvida como meio de impedir a ação da multidão na medida em que após celebrar o pacto o povo desfaz e ele voltaria a ser uma multidão dissolvida e nesse caso não teria poder para refazer o pacto por isso a concepção de povo expressa aqui uma polarização por um lado a inclusão e por outro a exclusão da multidão essa concepção já está claramente delimitada na distinção entre população e o povo que o povo vai colocar na origem da biopolítica moderna o paradoxo da multidão roubesiana se constitui como exception ou seja aquilo que funda a cidade dos homens a exclusão da parcela disforme e sua inclusão tão só por meio dos médicos da peste dos soldados do poder policial como já citado o emblema do fronte esfício segundo a Gamba assinala o ponto de viragem biopolítica que o poder se prepara para cumprir compreende-se de tal modo a única presença humana na cidade não é do povo mas da multidão dissolvida dos sujeitos da guerra civil essa relação simboliza a permanência da guerra no interior do estado Márcia quanto tempo eu tenho ainda só para me ver aqui o cálculo olha Érica nós estamos aqui com o tempo já esgotando não sei quanto falta ainda para te apresentar tá então eu vou lá para o final já então esse o edifício do estado da teoria roubezana é o lugar do não conflito operador da paz e da ordem funcionando como um caterron um poder que freia o estado de natureza o paradigma estasiológico está intimamente associado ao enigma escatológico daquele que retém perfigurado pelo apóstolo Paulo só um minutinho pelo apóstolo Paulo na segunda carta aos tessalonicenses como aquele que retarda o desfecho final o mistério da anomia essa passagem da segunda carta fala de dois personagens o homem da anomia que retém nesse texto Paulo detém-se a explicar aos cidadãos da égia tessalônica como será a segunda vida de Jesus para manter os fiéis perseverantes na causa chama atenção para as seduções pois antes de tal glória da vinda definitiva do Senhor virá apostasia causada pelo inimigo impuro o ímpio para Paulo é aquele que retém o anticristo que viveria o drama escatológico durante a parousia do Senhor no conflito com o Messias a expressão rocaterron foi apontada por Santo Agostinho como o império romano uma relação consonante com a perspectiva ximintiana na qual rocaterron seria um poder que contém a própria seiva vital da cristandade uma potência grandiosa como aquela do império cristão dos regemônicos onde haveria uma paralisia um poder que freia o final dos acontecimentos essa concepção vê no estado de segurança o caterron a potência que impede o fim do mundo essa interpretação catecôntica que se visualiza na obra de Hobbes o estado segundo Hobbes é somente uma guerra civil continuamente impedida por o grande poder desse modo vou passar para a mitologia deixa eu ver aqui na mitologia no mitologia no mitologia hobbesiano ambos sociedade civil estado de natureza são pessoas presentes assim como segurança e medo o aparato estatal por meio da aquisição do monopólio da violência faz o uso contínuo desta cujos movimentos internos opõem duas forças continuamente baseadas em guerra e segurança proteção e relação de segurança medo no caso como morte das relações condicionadas ao longo da história daqueles que governam podemos dizer segundo Cavalletti que o exercício da soberania constituirá portanto na capacidade que oscila entre dois polos no jogo conjunto de autopreservação de arriscada conquista do medo da insegurança em projetar um como a aparência mitológica do outro entretanto mesmo hipoteticamente o modelo roubesiano guarda consigo a ideia talvez ingênua de que o Estado seria um vetor para um fim do medo generalizado enfim pessoal isso para não passar muito tempo do horário já estabelecido aguardo as considerações de vocês espero que tenha sido proveitoso e desculpa gaguejar mas é que eu fico nervosa Érica muito obrigada não precisa te desculpar de nada que a gente está entre colegas mas também sobretudo amigos então vamos enfim usar esse espaço com tranquilidade não te preocupa parabéns pela tua exposição fico feliz de ver que tu está enfim tenha avançado nas tuas leituras nas tuas pesquisas e certamente aquele tempo em Padova também tenha colaborado largamente para isso muitas ideias né Érica que chamam atenção na tua fala então eu abro a oportunidade para os colegas fazerem questões quem quiser pode levantar a mãozinha ali naquele mecanismo onde tem a figurinha da mão para fazer perguntas Enquanto os colegas se organizam para perguntar para a Érica eu vou aproveitar para fazer uma consideração e também uma questão Érica bem nós vemos que o paradigma da guerra ele perpassa o pensamento político filosófico desde muito tempo autores importantes e bastante controversos em suas ideias como Hobbes e Carl Schmitt já fazem esse arrasoado e vão desembocar no pensamento crítico de Agamben então esse paradigma da guerra Érica ele sempre trazia muito claramente aquela guerra digamos clássica do confronto do enfrentamento belicoso de uma maneira muito aberta muito enfim do combate mesmo né mas hoje a gente aqui eu queria pensar um pouco junto contigo sobre isso a gente pode dizer que esse paradigma da guerra aberta ele foi transposto para um outro paradigma digamos que a gente poderia chamar de uma guerra invisível e que o próprio Agamben vai mencionar dentro desse contexto da pandemia através de várias colocações públicas de escritos públicos que ele tem feito aqui no último ano como é que tu enxerga isso Érica eu sei que não é exatamente o recorte da tua pesquisa mas essa inflexão moderna com a pandemia e um vírus invisível que é uma forma de multidão dissolvida né como é que tu enxerga isso né com essa transposição de uma guerra clássica uma belicosidade clássica para um outro tipo de belicosidade aquele que a gente não consegue não consegue enfrentar abertamente né se não através enfim de um mecanismo coordenado que é a vacina Puxa Essa seria a minha pergunta e deixo aberto também para os outros colegas né poderem fazer suas expressões Puxa Aqui nós temos uma pergunta de Eduardo Monteiro eu vou ler a pergunta para ti tá Erika O Eduardo disse que a tua apresentação foi maravilhosa e ele disse que não é um leitor assíduo de hobbies mas ficou muito interessado com uma leitura mais aprofundada principalmente sobre o simbolismo das imagens que tu trouxestes Erika Esse é o comentário do Eduardo Monteiro talvez tu quiser fazer algum algum complemento sobre a questão imagética que tu trouxe que acho que também é muito importante né ela nos traz uma uma iconografia também da peste né Castor quer fazer alguma alguma colocação Sim na verdade eu teria duas questões mas parece que entrou outra questão aí da pinta a gente da do José José da Mata Erika vou lançar vou lançar mais essa questão do colega aqui pra ti a Gambem faz uma crítica ao que ele chama de mitologema do contrato social em hobbies você teria como clarear um pouco essa questão ele pergunta acho que com essas três provocações por enquanto tu podes articular as tuas reflexões Erika obrigada A pergunta da Márcia é a pergunta que eu estou respondendo a tese tá Márcia é por isso que o teste não está pronto eu tenho certeza que essa pergunta foi altamente combinada com o orientador brincadeira mas exatamente Márcia é claro que não o paradigma da guerra soberana da guerra aquela entre estados que tem uma formalização uma declaração de guerra essa guerra ela não existe mais os conflitos eles estão cada vez mais diluídos de uma forma que se torna até difícil precisar então se fala se muitas formas de guerra mas não existe como a Gambe mesmo ressalta no texto uma teoria da guerra capaz de dar conta a essas lacunas que vamos dizer assim essa espécie de a teoria do direito internacional não corresponde mais ao que é a guerra hoje não ambara mais os conflitos isso também é colocado pela Georgie de Barclay de forma muito interessante e ela inclusive fala sobre a questão dos prisioneiros de Guantámano como o paradigma bélico ali se expressou de forma mais clara sobre a questão desse descompasso em relação às leis as convenções internacionais do direito em relação ao que a gente tem hoje de palpável em relação aos conflitos porque os prisioneiros não poderiam ser não poderiam estar dentro das convenções do direito internacional eles estavam fora e esse foi um argumento que por exemplo o governo americano na época utilizou para não dar o amparo necessário então eu acho que é uma discussão que tem aí e a outra discussão é perceber como essa forma de guerra civil a partir do que o Agamben chama de uma guerra civil legal coloca outra forma de conflito porque a gente vive numa governamentalidade não é relação entre governantes e governados então a gente tem que sempre pensar como esse poder que nos governa ele nem sempre é o poder da política nem sempre é o poder vamos dizer assim da pacificação existe uma reversibilidade nessa relação que traz nesse âmago o conflito que se estende cada vez em limites e práticas que a gente não consegue mais ter amplamente demilimitado porque essas declarações de guerra sumiram desapareceram o Agamben coloca a guerra do Golfo como um símbolo disso de não existir mais essa prática de guerra declarada e por outro lado ela se essa guerra que existe uma ideia do Estado como se fosse um pacificador da política interna e o externo fosse a guerra soberana daquelas declarações oficiais e tudo mais mas essa ideia do externo e do interno estão cada vez mais diluídas a gente vive uma crise desses limites que são cada vez mais vamos dizer difíceis enfim é complicado eu não saberia de realmente dizer responder a tua pergunta completamente porque eu estou ainda investigando essa parte mas é difícil a gente poder vamos dizer assim conceituar essa episteme da guerra civil a partir do que está sendo colocado se existe uma definição na minha tese sobre a guerra civil eu não tenho ai meu Deus meu orientador vai me matar eu não tenho uma definição da guerra civil porque eu acho que isso é uma coisa que está se construindo entendeu o próprio Rodrigo Camus que é um cara que tem escrito muito sobre que é um cara que eu admiro muito se você é amiga dele então que tem escrito muito sobre essa questão ele também coloca essa questão propriamente assim não existe uma definição da guerra civil mas justamente essa vamos dizer assim essa guerra como uma questão cada vez mais indiluída como um próprio paradigma mesmo do nosso tempo e a outra questão sobre as imagens enfim essa essa apresentação eu vi uma vez o Quinhola fez uma apresentação com essas imagens elas são muito potentes então em grande medida eu bebo do que ele do que ele coloca ele fala né mas eu deixo um artigo depois se a pessoa se interessar melhor Robles agora eu esqueci o nome é inglês mas eu posso depois passar que tem uma uma visão mais detalhada tem uma série de artigos na verdade sobre a sobre a própria simbologia imagética é muito rico né coloquei só um terço aí do debate e a crítica ao mitologema do contrato social de Hobbes né essa é uma questão bem interessante também que o Agamben traz né porque o mitologema até isso foi focado na minha na minha é porque é um mito né o estado de natureza como Hobbes pinta essa transição né que existe é pra mim é uma história né que que é contada né pra poder justificar né a ideia do contrato social por isso essa ideia de um mitologema né não não é de fato um estado de natureza né seria um estado de natureza fictício como é a própria ficção de um contrato social como é a própria ficção de ter que instituir um poder soberano né como ele fala mesmo dos dos é como ele fala dos povos da América né como seres é egoístas sórdidos enfim ele acha que todos os indivíduos né se não estão unidos pelo contrato se não tem um poder unificado que possa impor né o controle né possa impor né o fim da guerra de todos contra todos eles estão ali colocados né como selvagens bárbaros né e isso é bem retratado também no Levitatã né onde ele coloca ele também coloca essas figuras o bárbaro ali nu né e tudo mais tem pelo menos é essa visão que eu encontro nas passagens que eu li eu também não sou uma leitora profunda do Hobbes né eu sou uma leitora da guerra do Hobbes eu tento encontrar ali as coisas que me que me atraem né sobre a questão da guerra em Hobbes e muitas muitas outras obras me fogem né que tem outras leituras outras passagens são bem interessantes não sei se eu respondi as questões mas tentei Érica tu depois digita o teu e-mail aqui pra dialogar com o Eduardo Monteiro ele tá pedindo pra conversar contigo por e-mail e tá aberto pra mais duas questões então temos mais alguns minutinhos Érica eu queria o William tem que querer falar na verdade eu eu quanto a Érica foi pensando foi dizendo ali e é uma coisa que que às vezes me entregou quando eu li pela primeira vez esse texto do Aístases do Agamben é que ele lança muito mão de Platão mas não lança mão de Aristóteles né do livro 5 da política do Aristóteles e e lá o Aristóteles tem uma uma diferenciação muito interessante sobre essa essa definição sobre a guerra civil porque o Aristóteles muitas vezes vai fazer uma distinção entre a metabolé né que vai ser a revolta e a Ístases que pode ser também a revolução né que também e ele e as traduções vão trazer tanto revolução quanto guerra né guerra intestina e muitas vezes eu me perguntei se Agamben não estaria um pouco puxando um pouco a sardinha nesse caso aí pro Platão e deixando um pouco essa essa análise aristotélica né não sei se você conhece Érica esse texto do do Aristóteles tá lá no livro 5 da política mas é uma 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 digamos assim é uma boa fonte no sentido de pensar a guerra né porque ele vai tocar várias questões muito mais do que o modelo de Platão porque a gente sempre lembra que Platão tá pensando no modelo da justiça né então ele tá tentando encontrar sempre lá no livro da república como pensar a justiça a partir dos seus modelos né e por isso ele vai distinguir muitas vezes o amigo dos estrangeiros né e ele vai rebater exatamente Glau com isso quer dizer a justiça não pode ser simplesmente fazer mal é ao inimigo ainda que o inimigo seja externo né por isso que essa análise do Aristóteles é muito interessante mas a minha questão é mais pra te provocar o seguinte Érica será que nós superamos o estado de natureza porque talvez nós tenhamos e aí a influência do Foucault lá no final de indefesa da sociedade que fala isso olha a guerra de Hobbes não existiu né e aí eu fico pensando assim é porque nem mesmo Hobbes tá falando que o estado de natureza é um momento pré-político nós temos o costume de ler assim ah quer dizer ouvi o estado de natureza pronto veio o soberano instituiu e agora veio o estado civil mas Hobbes pensando mesmo assim junto de Hobbes o que que ele fala olha o estado de natureza é movimento o estado civil também é movimento ou seja se é lei do movimento na medida em que eu tenho as manifestações eu tenho uma ordem essa ordem pode a qualquer momento voltar pro estado de natureza ou seja é a tensão que existe por isso que na teoria hobbesiana a guerra é reconstituidora porque ela se mantém então e aí quando você foi falando me deu muito a ideia do seguinte o pano de fundo de Hobbes é a teoria da representação então o que que o estado representa o estado representa o poder e a guerra o estado representa o poder e a guerra o estado representa a segurança e o medo então a minha provocação eu gostaria de te escutar um pouco disso assim porque pensando junto de Hobbes eu não sei se de fato se essa nós conseguimos superar o estado de natureza ou se o estado de natureza é a própria condição que fundamenta a política né pensando no mundo hobbesianamente você está aqui tira o soberano tira a legislação para a gente ver o que que vai acontecer desaba tudo por isso que o Hobbes vai instalar uma desigualdade que ele vai chamar de desigualdade necessária ou seja se os homens são iguais apenas uma desigualdade é necessária então eu queria discutir um pouco isso nós temos mais uma pergunta do Eduardo Eduardo Tergolina que levantou a mãozinha oi Eduardo Eduardo Olá colegas tudo bem Olá é um prazer ver vocês parabéns William pela tua apresentação parabéns Erika ouvi-los ouvi o professor Castor Márcia todos vocês é sempre motivo de muita satisfação e alegria Erika eu estava estava te ouvindo e também estava ouvindo agora o William são algumas apenas algumas observações assim a partir da tua pesquisa que é muito rica né eu vou vou fazer uso da palavra talvez por uns três minutos mas dentro dessa nossa realidade vivida todas essas exigências imperativos de segurança tudo isso é muito importante a gente refletir a ideia de segurança a ideia do medo né mas eu queria trazer algumas ideias aqui a respeito quando tu disseste ali da da estases né como como aquilo que está parado como a estabilidade como que tem a posição talvez aquilo que precede o movimento eu não pude deixar de fazer relação também com o próprio conceito de estado né que se a gente for pensar estado né tem uma parte ali que eu trabalhei que de fato também é o estado e o o o o ele propõe a palavra estat como a ré como condição como como imobilidade como talvez aquilo que está estagnado estabelecido estabilidade eu não pude deixar de fazer essa 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 relação essa ligação entre estases e o estado talvez colocando mais uma ideia naquilo que tu disseste do conflito da estases como inafastável de fato né como é talvez constitutivo inafastável da própria estatalidade né e sempre quando quando vem esse tema riquíssimo do Agamem sobre a guerra civil né a gente a gente ouvindo as notícias e vendo a gente percebe a pertinência do trabalho dele né estoura uma guerra uma guerra aqui estoura conflitos né que parecem assim pular e surgir do nada né a gente a gente tem por exemplo exemplos recentes né como como a Bielorrússia como Hong Kong como Argélia né inclusive assim em termos mais limites a gente pode citar o Mali o Iêmen pode citar a Líbia e sobretudo a Síria né são de fato situações que nos colocam diante dessa teorização do Agamben né parece que nesses aspectos assim mais limítrofes claro a gente pode perceber por exemplo a Síria começou justamente com uma guerra civil né e olha o que se transformou né se a gente pensa por exemplo na Bielorrússia né que tem um 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 chefe que está já se não me engano desde os anos 90 né o Lukashenko e que agora as pessoas elas começam a a pedir por mudanças por por instituições novas né Argélia a mesma coisa né então parece que o direito em alguns momentos ele não não satisfaz eu queria te ouvir a respeito disso parece que as instituições mesmo elas não satisfazem né e aí entra o que o William de fato falou de uma crise de representação do nosso modelo de representação né não sei eu queria te ouvir um pouco sobre isso e também para finalizar em relação a esse tema sempre que que a gente que eu tenho oportunidade de te ouvir essa ideia da guerra civil mundial me parece muito procedente né do Agamben né quando ele diz que o terrorismo ele ingressa de fato com força quando a própria vida ela entra de uma forma radical no centro da administração no centro dos cálculos da estatalidade né indo ao encontro do que Foucault diz do que ao encontro de jogamento também né então essa essa guerra civil que ela vem tomando contornos mundiais né seja pelas 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 guerras que nós nós percebemos pelos conflitos inclusive pelas guerras seja também pela própria ação das 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 potências agindo por procuração nessas pequenas guerras né então eu queria queria te ouvir em relação a esses pontos são mais ideias assim para a gente poder fomentar o debate eu te agradeço muito agradeço William também pela apresentação dele muito obrigado Castor eu sei que o tempo já está bem esgotado mas eu não queria perder a oportunidade de provocar a Erika também interessante esse tema para que também um pouco pudesse de um lado o conceito de atínia atínia ela falou o conceito de atínia não sei talvez isso fazer esse recorte bem para o pessoal que está acompanhando porque o conceito da atínia na Grécia é um paralelo ao homo sacer sabe então essa perca de direitos é interessante essa relação eu particularmente sempre não tenho uma resposta sempre fiquei na dúvida porque que a Gamben quando trabalhou toda a teoria do homo sacer só ficou em cima da figura jurídica do homo sacer e não explorou a figura jurídica da atínia que estava aí mas em qualquer caso talvez você retomar e explicar como é que isso representa talvez o segundo ponto para complementando dialogando também com o que os colegas falavam o Eduardo a questão da segurança então até onde no caso a questão da guerra civil mundial que o Eduardo Targolino estava querendo provocar para você no caso hoje não passa pelo conceito de segurança então e estado de segurança essa questão que tu também tens aí o estado de segurança o estado de segurança nacional estado de segurança mundial e como em nome do estado de segurança se implementa um político o inimigo está agora interno ou seja há uma espécie de internalização da quase que do polêmicos porque é esta coisa o inimigo é o cidadão o inimigo está interno então vou comentar esse aspecto que me parece importante da tua tese também que aí vai dialogar uma boa parte com a tese do Eduardo Targolino deixa eu chegar fica à vontade então para fazer os teus comentários a respeito das provocações que foram trazidas obrigada nossa muita coisa boa aí obrigada pelas colocações Castor pessoal William Bergolina li sua tese nossa que primor então eu estou esperando o livro ser publicado para me poder pegar mais um autógrafo seu porque realmente ficou muito bom depois você divulga aí para a gente quando é que vai sair o livro que realmente merece uma publicação sobre a questão do que o William colocou no livro 5 de Aristóteles eu já li né mas eu não vou lembrar agora de cabeça o que que tem lá no livro 5 né sobre essa história mas eu queria até saber o que que você acha estou fazendo mais uma coisa mais dialógica assim mais dialogada o que que é esse metabolite que você falou o que que você acha que é isso lá no Aristóteles porque o o metabolite né no sentido de mais de revolução pelo que eu entendo né não é não de transformação das coisas e propriamente e aí até a Arante vai e sobre a revolução fazer uma distinção sobre isso né ela vai fazer uma distinção entre guerra civil e revolução claro que depois ela vai dar continuidade se centrando mais a ideia de evolução então por isso talvez o Agamben não se centra tanto na questão do Aristóteles eu não lembro exatamente o que tem no livro 5 mas sei lá tô tentando encontrar uma resposta o que você acha sobre essa questão do Aristóteles o mais interessante porque Agamben às vezes ele é esperto ele faz recorte só naquilo também que ele quer né e ele deixa muitas vezes coisas pendentes o que eu acho é o seguinte a questão da da metabolé que o Aristóteles vai se utilizar ela serve como análise da revolta isso é muito interessante e ele vai utilizar e aí por isso que a revolta é intestina né ele vai se utilizar assim e a questão da ístase muitas vezes ele vai utilizar como sendo a revolução então há um contraponto ora ele joga a ístase como sendo a revolução ou seja então nós teríamos de pensar se a ístase é revolução pode ser que nem toda ístase é negativa porque se ela for revolução ou seja é a ístase que vai pressionar o poder político por isso que por isso que eu tô te te jogando assim tô te te cutucar no sentido se a ístase ela pode ser o conceito de revolução interna ou seja se ela pode ter esse sentido pode ser que ela também tenha alguma concepção que seja positiva é a ístase que pode ser nesse caso pensando dessa forma aristotelicamente é ela também que dissolve a representação do Estado ou ela que rompe com essa representação do poder soberano é tô colocando umas caraminholas assim sabe não mas exatamente assim essa concepção eu acho que tem muito presente naquele livro do Tikkun contribuição para a guerra em curso agora você tá me dando umas conexões interessantes nesse sentido porque justamente coloca essa posição de não a guerra civil não é só não é só a investidura do Estado contra os indivíduos ela também é uma ação nós nunca perdemos a guerra civil o Estado quis nos tirar ela mas agora a gente nunca perdeu essa como você falou exatamente essa conexão é muito interessante porque pode pensar essa ideia de revolta de revolução de mudança de transformação de confronto mesmo de contra-ataque dessa muito interessante William eu não tinha parado para pensar sobre isso e assim só uma uma sugestão no livro do Leviatã no livro em latim Hobbes utiliza o termo metabolizes então quer dizer Hobbes ele é um sabe-se que Hobbes é assim o maior rival de Hobbes é Aristóteles é o maior rival não tem como né e ele se utiliza disso ou seja o que que ele fala lá no Leviatã no termo latim que o Estado vai neutralizar ou seja ele vai suprimir a metabólise ou seja o princípio pode ser o princípio da revolução então assim quando você foi falando eu falei talvez a gente tenha que pensar também por um outro aspecto né por isso que eu te falei do livro de Aristóteles e agora eu lembrei do parte santa vem do 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 a gente vai ficar a gente vai ficar aqui eternamente nisso se entrar no no da teoria do partisan também que as guerras partisanas também não podem ser abandonadas como esse sentido que a gente que também é o do ticum né da de uma guerra né contra contra esse poder que nos nos tenta nos governar né governar nossos desejos então é eu acho que você tem total razão o estado de guerra essa tensão não foi dissolvida justamente isso que o Agamem coloca lá no no na estase né ela é um conflito sempre presente o próprio Hobbes ele reconhece isso ó e é por isso né que ele coloca uma série de regras né e ele faz a divisão da multidão da multidão né antes de fazer o povo e depois quando ela se dissolve justamente pra que ela pra impossibilitar que ela se reconheça como a multidão capaz a todo momento de estabelecer um novo soberano então essa tensão ele reconhece a todo momento né eu acho que o Hobbes ele é um medroso né que ele tá sempre temendo que a multidão venha e tome de assalto o poder então essa é a visão que eu tenho dele talvez eu não seja uma pessoa muito indicada pra começar a ler Hobbes porque eu tenho uma visão muito e essa questão da artificialidade né que existe ali no estado de natureza se ele é artificial ou não o Agamem coloca isso né pra mim é o próprio Hobbes na maneira como ele escreve os processos que deixa essa questão da artificialidade implícita né como se a partir do momento aquela sociedade primitiva que ele descreve como um monte de gente queirosa egoísta não sei o que do nada o poder centralizado vai 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 cessar tudo é essa grande ingenuidade que eu acho ali mas eu não sei talvez você discorde também talvez você seja um leitor mais profícuo do que eu então a gente vive essa crise do modelo de representação justamente porque o estado ele não foi capaz de suprir tudo que ele promete né a revolução moderna ela não propiciou tudo isso né o estado não conseguiu a pacificação a divisão entre o externo e o interno que ele se propõe né o tratado de Westphalia aquele aquela pretensa pacificação dentro da sociedade veja o Rio de Janeiro por exemplo é um exemplo claro né das facções das organizações do estado da falência do estado frente né a guerra civil que se alastra lá que chegou por exemplo no Ceará que é de onde eu venho as organizações também elas quando elas decidem é é as organizações paramilitares né quando elas decidem parar por exemplo o trânsito elas faram elas colocam greve de ônibus enfim a gente vê que existe uma crise da estatalidade né uma crise dessa representação e pra poder suprir essa crise né é é preciso estar o tempo todo como vou entrar no tergolina já na questão do estado de segurança é preciso que ele que ele esteja o tempo todo acionando né o estado de exceção ele esteja o tempo todo em ritmo de exceção pra conter né de forma violenta né pra poder utilizar dispositivos excepcionais é pra que né enfim pra que ele consiga fazer ali a contenção da própria miséria e pobreza que é gerada por esse por esse arcabouço né todo né que é o né que a nossa sociedade cria como um todo é então eu acho que a questão da segurança ela é muito ela é um mote né muito importante porque o Castor às vezes me lembra né pra mim não falar sobre a questão negativa da segurança porque a segurança que nos permite ir né aos lugares é a segurança que nos permite andar à noite né e realmente a gente tem que ver que existe uma reversibilidade né nessa questão da segurança e é interessante porque tem uma opção do Lazzarato que eu tô agora voltando a rever que ele fala que existe uma relação aquele que ele até que se alguém quiser comentar essa relação entre governantes e governados ela só existe no centro né essa relação de segurança e pacificação como uma relação plena governamentalidade ela só existe entre os indivíduos que estão na classe média nos indivíduos à luz do dia aquela situação do policial à noite com o jovem negro né essa situação ela causa né vamos dizer assim aquela aquela veste soberana né sobre o policial que tá ali com o poder de fazer ali de decidir o que pode pode ou não ser feito né então a gente vê que a sociedade né ela ela não é amplamente essa relação de governamentalidade ela não foi amplamente não é homogênea os conflitos eles são diferentes em determinadas camadas da sociedade né e por isso que eu gosto muito da perspectiva que coloca muito mais né se o estado de segurança ele é algo necessário talvez seja pra classe média pra que detém que tem um poder político né pros empresários né nas periferias a relação não é de governantes e governados né a relação ainda é do soberano da soberania do poder de polícia e muitas vezes é uma reversibilidade que existe né os conflitos eles existem a todo momento essa história de ah nós não podemos enterrar nossos mortos a periferia nunca enterrou seus mortos né os corpos não são nem achados então se a gente for pensar a questão que o Agamem coloca no texto né que nunca enterramos nossos mortos né mas como não enterramos a periferia nunca enterrou não se acham nem os corpos dos meninos então eu não sei se eu tenho tempo ainda mas eu gostei quando você trouxe a ideia do estado como o tempo quase no seu limite aí mas aí eu só para terminar eu gostei muito da ideia do estado né dessa questão do movimento da imobilidade eu coloquei isso na tese só que eu não queria ficar muito grande eu só queria colocar essa questão para adentrar na questão da lohu ali porque a estase quer dizer muita coisa né pode ser o adoecimento da cidade o William colocou agora também outra conexão possível então é muito interessante pensar né o nexo que isso pode causar e eu vou explorar mais isso que você falou viu Tergolina então exatamente como você falou o acirramento dos conflitos é justamente porque a vida a vida ela está no centro né ela se colocou como centro né e quando essa apropriação do poder da vida né propriamente política tanto é um argumento para poder agir né em forma de exceção e aí na minha vez eu desenvolvo muito essa muito não mas eu desenvolvo em parte uma relação estrita né entre a estado de exceção e a guerra civil né eu acho que não se pode pensar os dispositivos bélicos os pequenos dispositivos bélicos as pequenas pequena guerra né ela acionada a partir da exceção ela não existe sem a exceção a exceção que possibilita o estado ele agir de forma bélica né ele se pronunciar de forma bélica tanto que a gente viu que o estado por exemplo de exceção pandêmica que muitos países declararam né nas primeiras declarações os governantes usaram de forma enfática guerra contra o vírus né então essa essa espécie de confronto né de se estabelecer uma e aí nesse sentido a terminologia não é casual né essa guerra é o acionamento sim através do discurso de uma de uma espécie de normalização né das práticas bélicas já né então é como como por exemplo nós aprovamos o orçamento de guerra né aqui no Brasil e isso permite né um descontrole das contas públicas também é uma questão que a gente pode ressaltar como se fosse uma medida de exceção né associada ao dispositivo bélico e que pode ter aí que tem como pretensão a gestão da vida né das mortes da para prevenção né para que as pessoas não morram mas pode acabar né quando sendo incorporada como uma questão de gestão da morte né como a gente vê né não se tem muito prezado pela vida nesse país então para encerrar eu acho que é isso sobre a questão da Argélia e do Lukashenko e tudo mais eu não tenho lido muita coisa assim eu li muito tive muito contato com a Síria né porque o Quinhola ele tem um projeto muito interessante então tem muitos refugiados sírios na Itália e no período que eu tive lá a gente conheceu bastante pessoas a Marcia também passou por esse processo que é muito rico e tudo mais e realmente é uma guerra civil contra a humanidade mesmo e os países europeus que são os principais financiadores dessa guerra né enfim eu não sei mais o que comentar no fundo era isso ah o professor falou sobre como se pronuncia professor atimia atimo atimia eu não sabia que pronunciava assim então eu acho que o Agamben coloca essa questão da atimia 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 como se fosse um porque ela para ele ela é um dispositivo que revela a própria caracterização da estase como esse limiar de indiscernibilidade porque na medida em que você não se posiciona você tem ali os seus direitos políticos suspensos eu não sei como diria você perde os direitos suspensos e é colocado na vida privada e desse sentido ela é como se fosse uma um um elemento que vamos dizer assim que coloca em mais evidência essa relação que existe entre o privado e o público as coisas não estão totalmente separadas elas vivem como ele diz numa conflituosa harmonia se isso encontra alguma equilíbrio entre os gregos o senhor conhece o texto mais do que eu e isso na modernidade tende a se exacerbar justamente porque a vida foi colocada no centro de tudo não a vida política a vida qualificada mas a simples vida natural eu não sei se eu se eu respondi também já perdi mas é isso obrigada gente se você quiser comentar só uma uma questão isso também talvez possa interessar o pastor a noção de a tíngua ela foi bastante desenvolvida pelaquele amigo colega do do Agamben o Ian Tomar o Ian Tomar vai ter uma análise disso que é fantástica vale a pena o Agamben não desenvolveu e é interessante porque a ideia de vida aquela ideia de vida vida nesse hipotestas ela é do Ian Tomar então é uma referência muito bacana nisso aí o Fustel de Coulange ele tem um estudo também sobre muito interessante sobre mas enfim é um questionamento na verdade o próprio Agamben porque ele não explorou esse conceito que como vamos a fazer realmente até fundamentaria sua hipótese principal mas enfim eu acho que fica aí sim então agradecer né Castor a Érica e a William pelas apresentações pelo compartilhamento de ideias então de minha parte desejar coragem e saúde para vocês todos e todas né porque é o que mais nós precisamos agora coragem e saúde para continuarmos nos nossos nossos intentos nas nossas lutas em nossos campos né e enfim Castor também te passo a palavra para poderes fazer o encerramento obrigado então a todos e a todas e até o próximo encontro então pessoal agradecer a todos a presença participação só queria compartilhar aqui vejam o próximo encontro será o segundo seminário né o dia 22 de abril né onde teremos as duas conferências o Fernando Henrique e o Orita né o tema os nexos entre o estado de exceção e o direito penal do inimigo nos desdobramentos do pensamento de Jorge Agamben e o Luiz Felipe Piccoli que está aqui conosco também o que resta da soberania uma investigação a partir do Schmidt e de Agamben então 22 de abril como falei em princípio a proposta temos cinco seminários que iremos desenvolvendo ao longo do semestre né parece que a a modalidade permite ao menos esta 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 partilha esta partilha e este debate né agradecer muito ao William e a Erika confiamos que para eles também o esforço de apresentar também tenha servido como como retorno para si mesmo né enfim e com isto a gente nos despedimos então agradecendo a todo mundo mais uma vez viu em princípio fica gravado acho que também fica disponível se alguém quiser depois compartilhá-lo enfim tá bom grande abraço a todo mundo pessoal grande abraço a Eduardo Márcia William Erika Paulo a Renata também que está aqui presente então e nos vemos em outra oportunidade pessoal Obrigada até a próxima até pessoal boa noite tchau tchau boa noite boa noite tchau 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 tchau